Já tem 92 pessoas aguardando, que legal. Eu acredito que estamos online. Ao vivo? Estamos ao vivo. Olá a todo mundo, todas as pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Josemara, eu coordeno o programa de modelagem e ciência da terra e do ambiente, que esse ano vai estar implementando a primeira turma de doutorado, depois de uma trajetória de bastante luta. Nós conseguimos lograr o curso de doutorado esse ano. Estamos iniciando a nossa primeira turma. E o Papo Espectro é sempre um laboratório muito importante, sempre foi um laboratório muito importante e destaque dentro do programa. Hoje, esse laboratório é coordenado pela professora De Orja. Nós temos uma quantidade grande de bolsistas de iniciação científica que se aproximaram do laboratório e fazem pesquisas ligadas ao laboratório. Mas também eu conheço, eu convido... Se aproximaram do laboratório... Convido todos vocês a conhecerem não só o laboratório, o Labo Espectro, né? Mas também todo o programa. E a conhecerem a página ppgm.ufs.br, onde vocês vão conhecer um pouco mais do nosso programa. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, embora as boas-vindas vão ser dadas pela professora Joseliza, que com certeza vai apresentar os nossos palestrantes, mas eu queria fazer um destaque já do professor Gustavo, que já foi nosso professor permanente, né? E ele agora, por um monte de outras demandas, saiu do programa, mas eu acabei de dizer a ele que ele permanece no nosso programa de coração. E é de coração muito aberto que a gente recebe ele, tanto ele quanto o Raul e o Hélio e o Thomas aqui hoje, para fazer essa tarde que tenho certeza que vai ser muito rica e profícua. Tá bom? Obrigada a todos vocês e sejam muito bem-vindos. Obrigada, professora Josemara. Professora Joseliza. Boa tarde a todas e todas que estão nessa tarde, escolheram estar conosco nessa tarde, de sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Das boas-vindas para o primeiro workshop virtual do Laboratório de Sensorialmente Remoto e Especto Radialesia. Dizer da alegria de estar aqui com todos vocês, seja estudante da UF, seja estudante de outra instituição, da graduação, da pós-graduação. Dizer que para todos nós é com a imensa alegria que inicia esse primeiro workshop virtual do Laboratório de Sensorial. E dizer que está com uma programação maravilhosa, porque a professora Delócia Souza, coordenadora desse laboratório, ela tem contato com vários pesquisadores do Brasil e pesquisadores ligados à espectoradiometria. Então, isso dá um outro patamar para a UF, que tanto nos orgulha. E dizer que esse laboratório, que foi criado em 2009, mesmo hoje estando, estando em pandemia, estamos vivendo a pandemia, ele continua as suas ações, com suas pesquisas virtuais, e esse workshop é uma das maneiras da gente mostrar as potencialidades desse laboratório. Então, vocês estudantes da UF, do curso de Geografia, do curso de Agronomia ou do curso de Biologia, que são os três cursos, cujas disciplinas da graduação têm uma relação direta com o nosso laboratório, sejam bem-vindos e aproveitem essa tarde. Vocês, estudantes de ascensorialmente remoto, de FIG, como também meus alunos desse ano da Oficina de Espacialização e Mapeamento em Biologia. Todos foram convocados para estar aqui. Imaginamos a alegria de poder compartilhar com pessoas tão especiais e especialistas nessa área, como o professor Gustavo Batista, que está aqui conosco. Vamos também ter a presença do professor Raul Pompel, da Exalc, pesquisador da Exalc, que, por sinal, já esteve aqui, já demonstrou interesse muito grande dessa parceria com o TPGN. Hélio Guedes e Carvalho Junos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E Thomas Gugl, da Universidade Federal, com o Cabo Baiano, parceiro aqui também das pesquisas, das orientações, inclusive, de artigos científicos, frutos dos trabalhos do lado sério. Então, para não demorar muito mais tempo, a gente vai dar sequência dizendo que fique conosco essa tarde, porque vai ser uma tarde de muitos aprendizados. Não só para você, aluno da graduação, da pós-graduação, mas também pesquisadores, cuja área de interesse tenha aderência com o aspecto de radiometria, com o sensoramento remoto. Muito aprender e dialogar, principalmente com esse tema, geotecnologia aplicada à ciência do solo. Muito ainda a inovar e a pesquisar nessa área, e vamos aprender com esses grandes pesquisadores. Deógia, é contigo agora. Boa tarde a todos. Eu venho convidar o professor doutor Gustavo Batista para iniciar a nossa mesa, nossa conversa virtual, nosso workshop virtual. Eu vou deixar para que o professor Gustavo se apresente, porque eu sou suspeita em apresentá-lo. Bom, boa tarde a todas e todos. Para mim é uma alegria estar em um evento do PPGM, essa casa que me acolheu por tantos anos. Estou vendo aqui no chat, estou acompanhando aqui na tela, aqui no celular, enfim, e vendo muitos que me acompanham nas redes sociais, muitos alunos meus, do Brasil todo, que estão aí. Eu fiz uma divulgação, Deógia, mandei um e-mail para uma lista de quase duas mil pessoas, as pessoas responderam. Então, nós estamos aí, grande Mauro Palomino, que está toda segunda-feira comigo, no Ao Vivo, no YouTube. Ele é pesquisador no Peru. Eu estive, não no ano passado, mas no retrasado, em Arequipa, esse ano da pandemia, esse ano de 2020, que foi um ano que não existiu. Eu fiz uma palestra também para um congresso de geologia do sul do Peru. Então, muito feliz com a presença dos nossos amigos latino-americanos. Eu estou vendo aqui vários. Se eu fosse nominar, eu ia passar a palestra toda dando oi e tchau a todo mundo. Mas, então, sintam-se todos abraçados, muito feliz de estar aqui. Professora Deógia, para mim é uma alegria estar aqui com você. Deógia, para quem não sabe, foi minha orientanda de doutorado e muito me orgulho de ter sido seu orientador. Desenvolviu um trabalho belíssimo, com muita propriedade. Agora estão saindo os artigos. É uma das grandes especialistas e é minha companheira no capítulo de reflectância de solos, no reflectância dos materiais terrestres, que é a grande referência que nós temos em português, no Brasil, na parte de espectroscopia. Então, Deógia, quando nós fomos fazer essa nova edição, esse livro, que eu tive a oportunidade de ser o editor, juntamente com o professor Paulo Menezes e a professora Tatia Almeida, eu convidei Deógia como uma grande especialista em solos do semiárido. Nós tínhamos um capítulo já todo estruturado nos solos de climas mais úmidos, em que o intemperismo físico não é tão presente, e eu gostaria dessa contribuição. E Deógia trouxe uma visão muito legal para essa compreensão, que tende a ser mais ampla. Inclusive, já aproveitando, na quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer um webinar com oficina de texto sobre aplicações práticas da reflectância dos solos. E a gente vai divulgar essa lógica desse capítulo e uma série de outras aplicações. E na sexta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma live para a gente discutir como é viver de censureamento remoto, quais são as suas perspectivas futuras de vida em censureamento remoto. Mas depois eu mando, vou pedir a Deógia os e-mails de vocês para a gente poder convidá-los formalmente no início da semana. Tá bom? Bom, vamos lá. Deógia, eu preciso compartilhar aqui minha tela, eu vou solicitar aqui a você e deixa eu abrir aqui a minha apresentação de slides. E estou aqui acompanhando, para mim ela já... Eu preciso que você... Isso, beleza. Eu acho legal esse formato, Del, porque a gente está com... Bote aquele que fica nós dois pequenininhos, que estava... Isso, tá? Eu acho que é interessante, porque isso humaniza, não fica só um slide conversando. A gente vê quem é que está na questão, tá? Então, você pode colocar ali, amplia essa apresentação para a gente poder visualizar. Volte aí, que está no formato você aparecendo grande e a apresentação pequenininha. Só ajuste aí para a gente poder fazer isso melhor. Tá bom, professor? Perfeito, perfeito. Pode deixar nessa daí. Eu vou só colocar meu laser point aqui para a gente começar. Vamos falar sobre aplicações práticas da espectroradiometria de reflectância. Isso, para muita gente, parece o nome de chiclete, porque é algo, até então, não conhecido, tá? Mas a gente está falando aqui de aquisição de dados, de como os alvos refletem e a gente poder entender isso de forma mais ampla. Eu coloquei aqui em cima uma imagem do Cibers 4A, já fusionada para dois metros. Aqui é a Praça dos Três Poderes, onde a gente tem aqui o Congresso Nacional, os diversos ministérios. E mais à frente, não aparece aqui na imagem, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Então, Brasília, ano de 2020, um sistema sensor extremamente interessante, só que numa falsa cor, tendo em vista que a gente tem ali uma evidência maior da vegetação. Bom, deixa eu puxar aqui meu teclado, que aí a gente vai coordenando isso com mais tranquilidade. Bom, eu queria começar essa minha fala mostrando a vocês uma percepção extremamente interessante da missão Apolo 11. Em 2019, nós fizemos, tivemos os 50 anos da chegada do Homem à Lua. Ontem, nós vivemos um momento extremamente emocionante, que foi o pouso da Perseverance na superfície de Marte, tudo coordenado à distância e as primeiras imagens sendo mostradas. E tudo isso é censureamento remoto. Essa sequência é uma animação de fotografias feitas por Michael Collins quando ele estava na escotilha do Eagle, esperando o módulo lunar voltar para que ele pudesse acoplar e trazer de volta Neil Armstrong e Buzz Aldrin. E ele percebe ali ao fundo a presença da Terra. Então, nesse momento, ele faz uma reflexão. Olha só, o cara estava preocupado que as pessoas poderiam, de certa forma, ter algum problema nessa acoplagem, nesse retorno. Mas quando a missão fez 50 anos, ele divulgou no seu perfil no Instagram essa mesma imagem, só que uma fotografia revelada e com a letra dele, porque ele disse que nesse momento ele percebeu que ele era o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Porque ali ao fundo, nós tínhamos 3 bilhões de indivíduos. Deixa eu botar aqui o meu apontadorzinho laser. 3 bilhões de indivíduos aqui na Terra e mais dois que estavam aqui dentro. Então, nesse momento, ele era o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Uma reflexão bastante interessante. E isso tudo com produtos de censureamento remoto. Aqui a gente está vendo somente um hemisfério da Terra. O outro não está iluminado. O posicionamento que ele estava em relação ao Sol. O Sol aqui mais à frente, aqui da Terra, iluminando a ele. E a Terra também. E ele orbitando a Terra, passando pela face iluminada e pela face não iluminada. Então, quando a gente vê uma imagem como essa, a gente começa a perceber que há uma tendência da gente entender como isso interfere. O pouso de ontem, da Perseverance, ele ocorreu na cratera Gésero. A cratera Gésero vinha sendo investigada como local de pouso por alguns detalhes. e eu queria chamar a atenção nesse vídeo, nessa animação, feita com imagens de censureamento remoto dessa cratera Gésero. Aqui nós temos a cratera, ela tem 50 quilômetros de diâmetro. Aqui é um mapa de contexto com 6 metros por pixel. Aqui ela já começa a mostrar um delta com uma imagem de alta resolução e isso é a elipse da área de pouso. Aliás, o pouso em Marte chama-se amartissagem, porque a aterrissagem é na Terra. Aí são remanescentes possíveis de deltas. Aqui são níveis de deposição de fundo de lago, são pequenos canais, pequenas camadas. Aqui é um nível mais curvo, mostrando esse shift no sistema de drenagem. E aqui, depósitos de carbonatos provavelmente nas margens de lago. Só que não tem água aí. não tem água. E aí a gente se pergunta como isso é possível? Como é que é possível, de repente, fazer inferências do tipo aí teve água, isso daí são minerais carbonatados. Como é que a gente chega a esse tipo de compreensão? Isso é graças ao censureamento remoto e é graças às relações da radiação eletromagnética com os diversos alvos de superfície. aqui a gente tem alguns sistemas sensores extremamente importantes. A série mais exitosa da história do censureamento remoto é a série Landsat. Começa em 1972 como reflexo de uma discussão que se inicia nos anos 60 e aqui nós temos o Landsat 7 e o Landsat 8, os dois últimos sistemas sensores. há uma previsão de que agora em setembro desse ano tenhamos o lançamento do Landsat 9, réplica do Landsat 8, porém com melhorias na resolução radiométrica. Aqui vários sistemas sensores, o Envisat, por exemplo, que é um radar de... um sistema radar de abertura sintética. O JSON-2, que é um sistema de monitoramento de nível de oceanos, os sistemas Góes, que são sistemas meteorológicos, o Terra, que inaugurou uma possibilidade muito interessante de ter nove sistemas sensores como carga útil de um mesmo satélite. Aqui, Aster e Modes fazendo o mapeamento entre vários outros e dois anos depois o Modes sendo colocado numa outra plataforma, na plataforma Aqua. A plataforma Aqua, a plataforma utilizada para o monitoramento de incêndios florestais no Brasil é o sistema utilizado dessa forma. O TRMM, que a gente chama vulgarmente de Trim, que é um monitor de precipitação regional e que faz uma série de análises extremamente importantes do conteúdo de vapor d'água ao longo da coluna atmosférica. E uma missão realizada apenas em um voo, a Shuttle Radar Topography Mission, SRTM, que é uma missão de mapeamento topográfico utilizando ônibus espacial. Shuttle Radar, Shuttle é o ônibus espacial, radar, o sistema, aqui a antena de radar, que monitorou e mapeou toda a superfície do planeta com 30 metros de resolução espacial, aproximadamente, um arco segundo de resolução. Quando a gente fala de um modelo básico de censureamento, nós temos uma fonte de radiação eletromagnética, uma incidência dessa radiação por meio de um fluxo irradiante, e a interação com a atmosfera e com os alvos de superfície impressionando sistemas sensores nas mais diversas plataformas. E é isso que nos permite, por exemplo, conhecer a cratera Gézer dois anos antes com aquele nível de detalhamento que eu mostrei, porque aquele vídeo dia de 2019 do USGS, mostrando todas as discussões topográficas associadas a um possível sistema de drenagem, a um palio, digamos assim, a um palio-lago existente ali. Inclusive, a interação tão grande a ponto de você dizer existem carbonatos nessa área e isso é decorrência provavelmente de uma deposição de borda de lago. Então, a gente trabalha com a espectroscopia de reflectância ou espectroradiometria para a gente ajustar ao laboratório, mas é importante que a gente entenda esse conceito dentro de uma perspectiva de construção do termo. A espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética e só é possível, por exemplo, observarmos informações que são obtidas em Marte, como aconteceu ontem com a Perseverance, porque essa radiação se propaga supostamente no vácuo ou próximo de um vácuo existente entre Marte e Terra. Aliás, não é a primeira vez nos anos 90 quando a Voyager 1 estava se afastando e saindo do sistema solar, Carl Sagan, que era o cientista responsável, pede aos técnicos da NASA que virem a Voyager e que façam uma última imagem da Terra. E ali ele tem o pálido ponto azul, que é inclusive o título de um de seus livros. E a gente tem, então, essa reflexão e essa possibilidade. E isso é possível graças à radiação eletromagnética. Então, o estudo da radiação eletromagnética como função do comprimento de onda que está sendo refletido, emitido por um gás, por um líquido e por um sólido é um estudo chamado espectroscopia. E quando a gente fala de reflexão, porque a espectroscopia é de reflectância, nós estamos falando a respeito da porção da radiação que incide retirando a parte que foi absorvida e a parte que foi transmitida. Então, a gente tem aí essas relações que são extremamente importantes. Vamos entender rapidinho aqui, naquele modelo mais simplificado, nós temos uma fonte de radiação eletromagnética, uma radiação incidente e a radiação incidente ela tem os componentes reflectância, que é uma relação entre esse fluxo de radiação que sai da superfície em relação ao que chegou, é uma razão, é uma normalização, digamos assim, e aqui o somatório do que foi absorvido e do que foi transmitido. Então, vamos ver o seguinte, suponha que nós estamos vendo aqui essa placa laranjada. Ela está acontecendo dessa forma, por quê? Porque a luz branca chegou sobre ela, a pigmentação acabou de alguma forma fazendo com que nós tivéssemos uma parte sendo absorvida pelos pigmentos e outra sendo refletida. O que é refletido chega aos nossos olhos, o que é absorvido aumenta o estado energético, mas tem que retornar à normalidade e com isso há, então, depois uma emissão de radiação. E a radiação que passa através da atmosfera, que passa através da vegetação é a porção transmitida. Então, nós estamos falando da porção que está sendo refletida, ou seja, que interagiu com os alvos e subiu. Muito bem, quando a gente olha essa noção dessa radiação que vem do Sol, a gente percebe o seguinte, o que chega no topo da atmosfera, e ontem eu falava com os meus alunos de recursos hídricos, é que quando a gente fala de estratificação atmosférica, a gente diz que não existe um limite superior da atmosfera, porque você tem praticamente toda a massa atmosférica concentrada em 90, 100 quilômetros, e você tem manifestações atmosféricas até 5 mil quilômetros, mas isso não delimita um topo. Então, quando a gente fala topo da atmosfera, que é algo extremamente comum em censureamento remoto, fica parecendo que nós estamos assumindo que exista um topo. Não, isso daqui é o nível do sensor. Então, normalmente, isso daqui é o que está sendo medido no nível do sensor, e que convencionou se chamar de toa ou top of atmosphere ou topo da atmosfera. Essa parte amarela é o que chega no nível do sensor, em vermelho é o que chega no nível do mar, a diferença de uma para a outra são as absorções e espalhamentos atmosféricos, ou seja, as interferências dos gases de efeito estufa que aqui estão. Você tem o ozônio aqui, você tem uma manifestação aqui do ozônio, várias de vapor d'água, uma do oxigênio, outras mais generosas de vapor d'água, essas duas menores aqui de CO2, e aqui mais ao final existe uma manifestação do metano e encerra-se com o vapor d'água. Então, a gente precisa saber o quanto chega, como chega a radiação para a gente entender como as relações acontecem. A gente normalmente, quando a gente falou lá em Marte que eram feições de carbono, que eram minerais carbonatados, é porque nós avaliamos as absorções de energia. A gente fala muito de reflexão, mas quando a gente estuda a interação da energia com a matéria, a gente fala muito de absorção, ou feições espectrais. E dependendo da quantidade de energia, essas feições podem ser eletrônicas, ou seja, decorrentes, o fóton, que é essa partícula de energia que caminha na onda eletromagnética e que é uma partícula que não tem massa, ele é absorvido pela superfície em um determinado comprimento de onda. E quando essa energia é mais intensa, ela movimenta os elétrons do material. Quando a energia é um pouco mais baixa, aí você tem vibrações das moléculas, você não tem tanta energia nesse sentido. Muito bem. Aqui, então, maior energia, menor comprimento de onda, existe uma relação inversa que eu não vou entrar nessa questão, mas existe uma inversão de proporcionalidade entre energia e comprimento de onda, e aí a gente teria que falar sobre radiação do corpo negro, sobre o modelo dual da radiação eletromagnética, que não é o caso aqui, porque a gente parte do pressuposto que as pessoas que já estão aqui já têm algum traquejo com censureamento remoto. E aí nós temos então aqui algumas absorções, essas ombreiras aqui decorrentes dos óxidos de ferro, e essas mais agudas decorrentes da presença de água e de minerais, e de hidroxilas que estão também nos minerais. Normalmente aqui a partir de 2.3, quando ocorrem essas absorções ou esses vales, aí nós temos os carbonatos. Nesse caso aqui é um solo que nós estamos avaliando aqui o grau de intemperismo por essas duas absorções aqui. Muito bem. A gente pode fazer experimentos para entender como é que muda essa reflectância ao longo do dia, porque muda-se o ângulo de incidência, mas muda-se também o fluxo radiante. Existe esse aparelho chamado goniômetro, que é colocado, então você tem a entrada de radiação, que você tem um ângulo sólido, um cone de luz que sai e chega até o seu detetor. E você pode reposicionar isso mudando esses ângulos e verificando como é que varia ao longo do dia. Então aqui às 8 da manhã você tem uma incidência maior nesse sentido e às 4 da tarde você tem uma inversão, porque houve uma mudança na posição da incidência em relação à reflectância. Muito bem. a maioria dos alvos de superfície não funciona dessa maneira, não reflete como um espelho, só estruturas muito planas, como aqui asfalto, lâminas d'água funcionam dessa maneira. A maioria dos corpos tem esse comportamento difuso, ou seja, a radiação chega e é refletida em diversas direções, tendo algumas direções preferenciais e outras não. E quando a gente fala de modelos, a gente utiliza um sistema teórico que é a reflectância lambertiana, ou seja, você tem uma incidência de radiação e há uma reflexão em todas as direções com a mesma intensidade. Isso é um modelo isotrópico quando, na verdade, a questão é anisotrópica, ou seja, você tem direções preferenciais. E como é que a gente faz esse tipo de avaliação? esse daí inclusive é o da Uefs, a Deórgia que me forneceu esse arranjo. Nós temos aqui a lâmpada simulando o sol, então nós temos uma incidência de radiação, nós temos a cabeça do sensor que está ligada a essa fibra ótica aqui, que chega ao radiômetro, que é esse aparelho onde estão os detetores, e a amostra então de solo é colocada e você mede o fator de reflexão. Utiliza-se normalmente uma placa como essa aqui, que é uma placa de espectralon, para você fazer uma calibração, você medir de forma indireta a irradiância, então aqui eu estou fazendo uma leitura de campo, esse mesmo equipamento está aqui nas costas, nessa mochila, é um equipamento leve, isso deve dar uns 60 quilos com essa mochila, fico pensando em Deórgia no campo, com um equipamento desse, como é que vai ser, mas enfim, e aí a gente coloca o nosso computador aqui na frente, aqui está a mesma cabeça de sensor aqui na minha mão, e a gente faz então a verificação primeiro da calibração e depois do alvo, aqui para um estudo de vegetação com drones, por isso que a gente estava fazendo essa relação. Existem sistemas sensores hoje que fazem essa medição com imagens, até o surgimento deles, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de separar os sistemas sensores quando havia essa perspectiva, porque a gente sempre pensou no seguinte, sistemas sensores são imagiadores e não imagiadores, imagiador gera imagem, não imagiador não gera imagem, e de repente surge um que gera imagem e que gera os espectros dos não imagiadores, que é o caso dos hiperespectrais. Então nós temos aqui, por exemplo, um espectro de radiância, que é algo que a gente não tem muito hábito de trabalhar, eu como trabalho com isso há 20 anos, há mais de 20 anos com esse tipo de dado, eu já olho para esse dado aqui, mesmo sendo uma publicação de uma produção internacional, você bate o olho e sabe que isso aqui é um espectro de vegetação, e é vegetação e eu vou mostrar mais à frente o porquê. Mas são o quê? Duzentas e tantas imagens, então você vai vendo o valor da radiança em cada uma das bandas, e com isso você vai compondo o seu espectro, tá? Mas você tem as feições aqui do oxigênio, as feições do vapor d'água, essas daqui, essas duas aqui são de CO2, então você vai investigando esse tipo de relação. Olha aqui, como é que a gente sabe que é vegetação? É o mesmo espectro, só que agora medido a partir de uma imagem, tá? Então a gente tem aqui alguns indícios de que isso é uma vegetação, e esses indícios são essa absorção no azul, esse pico no verde e essa absorção no vermelho, e a redução das feições de CO2 atmosférico, por quê? Porque se é uma área que é fotossinteticamente ativa, ela sequestra carbono do ar para se manifestar depois sob a forma de biomassa, né? Então nós estamos trabalhando aqui com essa porção, né, que tá saindo aqui do alvo, beleza, e aí que alvo seria esse? Esse alvo aqui, ó, essa capoeira aqui, ó, essa aqui é uma imagem do Everest, daquele mesmo sistema sensor hiperspectral, só que é uma imagem aqui do Brasil, da missão Scarby de 1995, é uma das minhas áreas de tese. Esse espectro aqui, ó, desse ponto, ele me mostra as duas absorções, a do azul e do vermelho para fazer fotossíntese, e como a vegetação não precisa do verde, ela reflete, é por isso que você enxerga, com seus sistemas sensores, esse pico do verde, né? E aqui a gente tem o espectro de reflectância do mesmo pixel, certo? Com as absorções do azul, pico do verde, absorção do vermelho. Aqui a gente matou as feições de água, e aqui ainda tem um resíduozinho do CO2 atmosférico, mas a tendência é suprimir essas informações. E aí a gente tem esse contexto do cubo espectral, né? A gente bate o olho no cubo espectral, aqui é um cubo contínuo, aqui eu tenho duas faixas com duas linhas pretas, uma mais fina e uma mais grossa. Quando eu bato o olho nesses dois cubos, esse que é contínuo, ele é um dado de radiância sem correção atmosférica. Esse outro que tem essas duas secções aqui, essa maior, perdão, essa maior aqui, mais larga, em 1.9, e essa mais fina em 1.4, são essas absorções que foram suprimidas aqui, essas duas faixas aqui, o processo de correção atmosférica, remove, e se remove, ficam essas estruturas tendendo a zero, por isso esse valor preto. Então, esse dado aqui é uma imagem de reflectância corrigida para os efeitos atmosféricos, ou seja, a reflectância na base da atmosfera, ao invés de TOA, é BOA, bottom of atmosphere. E aí a gente começa a falar sobre os comportamentos espectrais. Estou trazendo aqui uma reflexão para a gente pensar em diversos níveis, campo, um pouquinho mais alto e satélite. Vamos falar de solo, água e vegetação. Aqui, como eu falei, são as feições decorrentes dos óxidos e hidróxidos de ferro, né? A relação tem mais energia, então os elétrons do ferro acabam se movimentando. Aqui eu já tenho os minerais de fração argila. E aqui eu tenho água mais minerais, tá certo? E são três tipos de solos distintos. Só para adiantar, sem a gente entrar muito no detalhe, mas essa primeira feição é da caulinita, que é o restinho da sílica que existe no perfil. Essa segunda é a guibsita, que é o intemperismo da caulinita. Então, quando eu olho as duas aparecendo, esse daqui tem um termo intermediário, digamos assim, de intemperismo. Esse aqui é o solo mais intemperizado e esse aqui é o menos intemperizado. só pela presença e pela profundidade. Por quê? Porque quanto mais profunda a feição espectral, maior é o conteúdo do mineral. Existe essa relação entre profundidade de feição e a quantidade do material que você está investigando. E essas relações mineralógicas, elas estão também nos espectros de radiança. Olha as ombreiras do ferro aqui. Essa curva do ferro é exatamente essa mesma curva aqui. só que aquela história, a gente está acostumado a ver espectro de reflectância. Por que no reflectância dos materiais terrestres a gente deu esse nome e não utilizou as relações de radiância? Porque as pessoas não estão acostumadas, mas com a cultura do hiperespectral isso passa a ser uma necessidade. Olha as feições de CO2 atmosférico. É uma área que não é fotossinteticamente ativa, então é muito maior. aqui está a feição da caolinita e aqui da guibsita. Aqui as duas acontecendo. E você vê isso no detalhe, caolinita e guibsita, caolinita e guibsita. Porque a informação está sempre no fluxo que sai da superfície para o sensor e jamais no que sai da fonte de radiação em direção à superfície. Ali, esse que está aqui em vermelho, é só uma normalização, é só você transformar isso em percentual, você tira o valor nominal. Enquanto aqui você está trabalhando em watts por metro ao quadrado, esfera radiando micrômetro. Então, aqui tem unidade, aqui não. E como você normaliza, você pode comparar as coisas com mais facilidade. Deorja, quando eu estiver extrapolando, faltando cinco minutinhos, você me avisa, por favor, tá? Eu estou sem relógio aqui, então eu fico... Beleza. Só para eu ficar atento a isso. Rapidinho, aqui eu tenho uma área que é homogênea supostamente, mas quando eu começo a avaliar as relações mineralógicas, eu tenho mais caulinita nesse verde, mais guibicita no vermelho e azul intermediário, só que toda essa área é caulinítica. E a gente tem, então, as profundidades denunciando essas relações. E aí você chega, por exemplo, com o Everest a um nível de mapeamento em que você tem essa variação, de 0,4 a 0,49, de 0,5 a 0,59, ou seja, você trabalha com faixas de grau de intemperismo com um nível de precisão muito grande. Isso daqui, por exemplo, é a base do maciço de Niquelândia, olha as franjas de deposição de material de mais alto, a água trazendo e a deposição de solos, olha as franjas de colúvio ali, de material sendo depositado, coisa que a gente não conseguiria ver num dado multispectral. E a gente trabalha com essa lógica porque, como eu disse, se você tem uma diversidade muito grande de pixels, você consegue compor os espectros. E isso funciona? Funciona sim, olha, isso daqui é uma imagem Everest de alta resolução, são quatro metros de resolução espacial, numa área em zona temperada. Eles passaram a voar, quando eles vieram ao Brasil, voavam em 20 quilômetros, de altitude, estratosfera, depois passaram a voar na troposfera. Na troposfera você tem mais variação, então você precisa fazer as correções geométricas para ajustar a tua imagem, você tem que ajustar a linha de voo porque senão a rodovia aqui jamais sairia linear, ela teria as oscilações. Isso é um problema de você fazer obtenção de imagem em locais que estão em baixa atmosfera, em troposfera, onde ocorrem os eventos meteorológicos. Então aqui a gente tem basicamente três alvos, coníferas, neve e solo. A estrada é de solo. Então se eu pego aqui, por exemplo, um espectro dessa área aqui nesse ponto, eu tenho nesse pixel um espectro de solo. Só que como ele não é um solo bastante oxidado, você não tem tanta ombreira como os nossos solos que a gente viu ainda há pouco. Aqui é um espectro de neve, a neve tem um alto albedo no visível e no nir, e depois no suor cai. Tanto que se você pegar uma imagem do infravermelho de ondas curtas, nós vamos ver mais à frente, você vai ver a neve preta. E aqui a vegetação de coníferos. Está aqui a absorção, o pico no verde, a absorção sobe, as feições decorrentes do vapor d'água da estrutura celular e a água livre na vegetação é suprimida no processo de correção atmosférica. Aqui uma diferença entre espectros hiper e multispectrais. Aqui seriam as bandas do Landsat 5 e aqui nós teríamos um espectro de um hiperespectral ou de laboratório, que é o que laboratório que a professora Deorja coordena, faz, obtém essas curvas e começa a entender a assinatura, a impressão digital de cada material que ela está avaliando. E aqui com os dados hiperespectrais, o mesmo pixel do Landsat e um pixel sendo visto pelo Everest, em azul pelo Everest e aqui em vermelho o padrão multispectral suprimindo muita informação. Vamos partir para a água e aí a gente tem o seguinte, a água muda o seu comportamento espectral em função do estado. Água no estado líquido, pico no verde, depois uma descida e toda a radiação é absorvida. A água no seu estado sólido tem alto albedo aqui no visível no NIR, como a gente viu ainda há pouco no espectro Everest e cai para o suor. E a água no estado gasoso é alto albedo ao longo de todo o espectro óptico refletivo. Então, ela é clara em todo o espectro óptico refletivo. Aqui eu tenho um exemplo dos dois estados que eu falei por último, o gasoso e o sólido. Monte Kilimanjaro, visto pela Estação Espacial Internacional. Muito bem. Por que a gente percebe o Monte Kilimanjaro aqui destacado? Porque existe aqui uma estrutura de área sem nuvem aparecendo. Se as nuvens estivessem envolvendo aqui, haveria uma dificuldade de separar o que é neve de nuvem. Por quê? Eu tenho, inclusive, esqueci de dizer, eu sou autor de um podcast, o primeiro podcast em português sobre censureamento remoto. Chama-se O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto e vai ao ar toda segunda-feira. Vou falar disso mais no final da minha apresentação. Mas um dos últimos episódios que eu fiz, eu dei o título de A Consciência Nasce do Contraste, que é uma reflexão filosófica. Você só percebe a neve e a nuvem porque existe um alvo preto entre eles fazendo com que haja contraste. Se as estruturas estivessem próximas, seria difícil a separação. E a gente percebe isso aqui na Ilha Ross, porque se a gente pegar, por exemplo, uma imagem aqui dessa região ou dessa região, os dois alvos refletem muito. É o caso da imagem da Estação Espacial Internacional. Os dois refletem muito, então as coisas ficam mais difíceis de serem vistas. Mas quando você busca locais mais distantes em que há um contraste entre as coisas, você tem privilégios em relação a isso. Isso daqui é a Ilha Ross, na Antártica. Aqui é a base norte-americana de McMurdo e aqui é o Monte Erebus. É um dos 12 vulcões ativos que existem na Antártica. Muito bem. Liberação de cloro e bromo. Como é um momento já de degelo do oceano, da capa de gelo que estava sobre o oceano, você começa a ter vapor d'água na atmosfera e a posição de nuvens. Diga, Deola. Desculpa interromper. Faltam oito minutos. Está certo. A partir do início da minha fala? Sim, senhor. Beleza. Obrigado. Então, aqui nós temos uma rugosidade, mas aqui eu tenho estrias do gelo e fica difícil você dizer onde termina a neve e onde começa a nuvem. Fica difícil porque não há um contraste entre os alvos. quando eu vou para o ínfrio vermelho de ondas curtas, essa variação da radiometria ou da reflectância, digamos assim, desses dois alvos faz com que eu veja até onde eu tenho nuvem, que tem albedo alto no suor, e neve, que tem albedo baixo no suor. Então, eu separo uma coisa da outra com muito mais facilidade. Para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre comportamento espectral de vegetação, aqui a gente tem as feições decorrentes da fotossíntese, existe um ponto aqui que é muito comum hoje em censureamento remoto chamado red edge ou borda do vermelho, no qual a gente migra para os locais em que a gente vai avaliar água na estrutura celular e água livre nas folhas. E aqui a vegetação, quando ela seca, ela tende a perder as feições decorrentes da fotossíntese, bem como as questões relacionadas aos conteúdos de água na folha. É o que a gente vê nesse espectro aqui de uma vegetação de gramínea 100% verde e aqui ela já 100% seca, perdendo aqui as suas feições. Aqui aquele mesmo espectro, só para a gente mudar o ponto. Então, a gente pode fazer uma leitura usando o drone. Aqui, o drone está fazendo o imaginamento dessa cena. Estou eu aqui, Fabrício e Débora. Isso aqui é um campo da universidade. Aqui, Rafaela, que foi minha aluna de doutorado, um pouquinho antes da Deorgia, ela de uma turma anterior. E aqui, uma imagem com um drone, a Micasense. E aí, a gente tem aqui essa questão da cor real, inclusive com a borda do vermelho aqui acontecendo. Então, nós temos aqui esse comportamento. Eu posso fazer falsa cor, eu posso mudar isso aqui e ver gradientes, variações tonais que me indicam diferenças. E posso usar índices espectrais, como o NDVI e o índice fotoquímico, né, de reflectância, e aí você aplica e você tem, então, a dinâmica do fluxo de carbono. Pode ser medido também de forma orbital, o Hyperion já não está mais adquirindo imagens, mas tem uma quantidade muito grande de dados. Aqui está ele na bancada. E a vantagem é o seguinte, é que como você tem os espectros contigos, você consegue investigar, por exemplo, esse conteúdo de CO2 atmosférico. Essa imagem aqui, eu mostro um platô de conteúdo de CO2 atmosférico aqui, e depois eu vou para as áreas urbanas. E quando eu jogo isso como um modelo tridimensional, eu consigo ver, um modelo digital de elevação, eu consigo ver o conceito dos domos urbanos de CO2. Então, aqui, as cidades são mais altas em termos de conteúdo de CO2 do que, por exemplo, as matas de galeria que acabam formando vales, tá certo? E aí você pega, por exemplo, o sequestro de carbono, que é a relação do Photochemical Reflectance Index com o Normalized Difference Vegetation Index, ou NDVI, que está ali no visível, e aí você correlaciona com algo que você mediu no suor, e aí você tem relações inversas entre os alvos, certo? E como é que a gente aprende isso? Bom, vou dar algumas dicas com relação a isso para fechar a minha fala. Na dica, o senhor também já pode contemplar um questionamento. Quando é que o senhor abre uma nova turma de geoprocessamento com QGIS? Já é uma dica também. Tá, com relação a isso, o curso não é de geoprocessamento com QGIS, é de processamento de imagens com softwares livres. a gente usa uns sete ou oito softwares e plugins, ou seja, é para a pessoa ter a independência para produzir os dados. A próxima turma vai abrir agora no início de março. A gente vai ter uma live na semana que vem, na sexta-feira, tá? E depois eu vou fazer um evento na segunda, quarta e quinta, à noite, no meu canal no YouTube, mas eu preciso que vocês se inscrevam, tá? E aí, na outra semana, dia oito, a gente vai abrir a próxima turma do PDI-SL, que é processamento de imagens satélites por softwares livres. Quem perguntou, é só entrar no meu site, eu vou colocar aqui depois o link, tá? Se você puder colocar, não, aí é do YouTube, se você puder colocar, é prof.gustavobatista.com.br, tá? É senha www. E aí, é só se inscrever lá, que aí a gente manda um e-mail avisando, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho disso. Então, como é que a gente aprende isso? A primeira referência que a gente tem em português sobre o assunto é o Reflectância dos Materiais Terrestres. Eu sou um dos organizadores, a professora Deorgia é uma das autoras, nós temos a professora Elane Borges também, que é uma das autoras também, que foi da, fez o mestrado no PPGM, depois foi minha aluna no doutorado, né? E Elane trabalha com a parte de séries temporais, é um dos capítulos junto com Edson Sano, que é professor no PPGM também. Outro que saiu em 2019 também foi a segunda edição do Censuramento Remoto Hiperespectral, pela Interciência. Nesse livro, eu abordo todas as questões sobre hiperespectral, sobre a questão dos cubos. Aqui, aquela área que está na base do maciço de Niquelândia, que eu mostrei as franjas de deposição, é essa área aqui, e a mesma imagem que eu mostrei sobre o sequestro de carbono. Toda segunda-feira sai um episódio, esse daqui foi o último, eu fiz um bate-papo muito legal com o Tiago Duque, do TD Cash, mas nós já estamos no episódio 58, no episódio 58. Toda segunda-feira sai nas plataformas de áudio, então você tem Deezer, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Gaana, todas essas plataformas de podcast saem, saem também informando no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, saem também falando sobre o podcast. E essa é a página do podcast com todos os episódios, tá? prof.gustavobaptista.libsyn.com, esse é o site que tem essas questões aqui. Mas você acessa também no... no... nas plataformas de áudio, Spotify e outros. nas redes sociais, todos os dias eu faço uma postagem sobre censuramento remoto, pelo menos uma. Aqui, por exemplo, eu fiz um print recente, essa daqui eu estou falando sobre os cinturões de Van Allen, que é uma parte do campo magnético e que interfere, por exemplo, nos satélites meteorológicos. aqui foi o pouso da Perseverance visto em animação. Depois já tem as imagens, tem toda uma dinâmica. E no Instagram é arroba prof.gustavobaptista. No YouTube, meu canal, toda segunda-feira, às cinco da manhã, sai o Ao Vivo no YouTube. e às cinco da tarde eu faço, sai o podcast nas plataformas e às cinco da tarde eu faço um Ao Vivo no YouTube. Então, toda segunda-feira, às cinco da tarde, aqui no youtube.c barra c barra prof.gustavobaptista, eu estou ao vivo por pelo menos uma hora com a minha audiência, toda semana, batendo papo, explicando o episódio, trocando informações, tirando dúvida. Então, segunda-feira, às cinco da tarde, quer me encontrar? Eu estou no YouTube Ao Vivo, tá? E como eu falei, deixa eu só colocar ali para... Quero agradecer, aproveitar para agradecer o senhor pelo aceitar o nosso convite, eu sei que o senhor é muito ocupado abriu o nosso evento e estamos muito felizes com o conhecimento compartilhado. Muito legal, Deórgia. Só para... Eu tinha esquecido de colocar... É aquela coisa, a gente vai ficando mais rodado e vai esquecendo algumas coisas. Eu normalmente termino a palestra com o primeiro slide, mas eu acabei esquecendo, por isso que eu fiz esse retorno aqui. O meu site é https dois pontos barra barra prof.gustavobaptista.com.br Não tem www, tá? E você pode... Não precisa digitar o https, é só botar prof.gustavobaptista.com.br Quando você ingressar no site, tem lá que o curso está com as vagas encerradas, avise-me quando tiver uma nova turma, é só você cadastrar o seu e-mail. Você vai receber o e-mail pedindo que você confirme o seu e-mail, tá? Porque eu não... Eu acho que é uma prática boa a gente saber que a pessoa quer realmente ser informada, então ela sabe que ela vai receber e-mails. Por exemplo, quem está na minha lista acabou de receber agora, vai receber daqui a pouquinho às 3h30 da tarde um e-mail falando do webinar com o link, com o QR Code, com todas as coisas da quinta-feira. Aí, a gente na segunda-feira vai disparar o e-mail da live de sexta. A live de sexta vai chamar para o evento que vai ser na outra semana e aí depois a gente abre a questão das inscrições para o PDI-SE. Tá legal? Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou à disposição caso hajam dúvidas, questões. Estou aí à disposição. Não sei se extrapolei demais o meu tempo. Não, não. Está tranquilo. Está tranquilo. A gente aprendeu demais, bastante. Nós que agradecemos pelo conhecimento compartilhado. Agradeço novamente ao senhor por participar desse momento conosco. Maravilha, maravilha. Vou convidar agora Raul para compor nossa mesa. Raul, bem-vindo. Raul é pós-doc da Universidade da ISAUC. Raul, por favor, se apresente. Eu gosto que os demais se apresentem. Antes de Raul se apresentar, só dizer, Raul foi meu aluno tanto no mestrado como no doutorado e foi um dos caras mais brilhantes que eu tive em sala de aula. E tivemos a oportunidade de publicar alguns artigos juntos em simpólios brasileiros quando ele fez processamento de dados e processos no mestrado. Uma grande alegria ter Raul aí conosco. Tinha que fazer esse seu merchan, Raul. Uma grande alegria. Boa tarde a todos. Obrigado de hoje. Obrigado a todos os organizadores do evento, o Labo Espectro e professor Gustavo. Muito obrigado por essas boas lembranças e por esses artigos que até hoje eu recebo e-mail de editoras tentando incentivar a publicar. Mas isso é fria, viu, Raul? Isso é fria. Isso aí é mercado para ganhar dinheiro. Então, se você quiser, depois faz mais coisa e manda para uma revista com conselho editorial reconhecida, porque esses e-mails estão pipocando direto. Eles te oferecem, se você não quiser publicar o artigo com eles, eles vão te oferecer para você comprar uma sombrinha de sol, alguma coisa assim, um guarda-chuva, uma roda de carro, qualquer coisa. Eles querem fazer Larjan. Exatamente. São os famosos predatores. Então, eu fui aluno do professor Gustavo, basicamente a maior parte dos meus conhecimentos em espectroscopia e em censuramento remoto vem dos conhecimentos que o professor me passou durante o meu mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. Atualmente, eu sou pós-doutorado em Geotecnologias do Departamento de Solos da Exalc da Universidade de São Paulo e estou quase completando o meu primeiro ano de pós-doutorado lá. Então, se de hoje me permite, posso começar a minha apresentação? Vamos lá. Por favor, Alvo, fique à vontade. Então, hoje... Gustavo, tem um questionamento para o senhor no chat. Então, eu vou falar um pouquinho sobre espectroradiometria de solos e modelos de quantificação de dados espectrais. Vários dos assuntos que eu vou falar, o professor Gustavo já comentou um pouco e explicou, então, nesses assuntos eu vou passar um pouco mais rápido. Deuja, eu vou passar para o primeiro slide, gostaria que você me falasse se passou. Passou. Está tranquilo. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a coleta de dados de solos. Tradicionalmente, a coleta de dados de solos ela é feita e analisada com contato, ou seja, como eu faço a adquisição de dados de solos? Tradicionalmente, tendo um contato íntimo com a amostra. Geralmente, determinações de análises tradicionais de laboratório e pode ser sem contato também. De que forma? Através de uma distância remota, por sensoramento remoto, como o professor Gustavo apresentou, e também pode ser sem contato através de um sensor localizado a campo ou em laboratório por sensoramento próximo. Nós temos aqui uma pessoa com um espectro radiômetro numa mochila nas costas, conectado no notebook, e o espectro radiômetro também conectado a um detector. Nesse detector, a gente faz a leitura da radiação que está sendo refletida. Esse sensório, esse espectro radiômetro, ele também pode estar localizado em um laboratório. Então, nós vamos falar hoje sobre a espectro radiômetro de laboratório. Então, o que é o sensoramento? O sensoramento é a adquisição de informações de um objeto sem que haja contato físico. Então, eu faço a adquisição de dados de um objeto sem nenhum tipo de contato físico, através de uma distância. E o que é espectro radiômetro? Então, a espectro radiômetro é nada mais e nada menos que a adquisição de informações de um objeto através de sensores, neste caso, espectro radiômetro, que captam as formas de interação da radiação eletromagnética com a matéria do objeto, sem que haja contato físico entre o sensor e o objeto. Que espectro radiômetro é a visnir-suir, que é a espectro radiômetro que vai do visível em infravermelho de ondas curtas. É nada mais e nada menos que é a adquisição de informações de um objeto através de sensores, os espectro radiômetros, neste caso, que capta a radiação eletromagnética refletida entre o comprimento de ondas que vai de 350 a 2.500 nanômetros, nesse caso, do visível em infravermelho de ondas curtas. A radiação eletromagnética é dividida em várias faixas. essas faixas vão desde faixas com alta energia, desde os raios cósmicos, raios gama e raios X, até comprimento de onda com baixa energia, como as microondas, as ondas de rádio e as correntes alternas. O comprimento de onda entre o visível e o infravermelho próximo e o infravermelho de ondas curtas é o mais comum, é a faixa espectral mais comum em estudos de geologia e em pedologia. A fonte dessa radiação eletromagnética naturalmente provém do Sol e artificialmente ela pode provar, a radiação eletromagnética vem de uma lâmpada e nos últimos anos começou a ser utilizado, por exemplo, novos comprimentos de onda em pedologia, por exemplo, os raios gama, raios X, que tem uma alta quantidade de energia na radiação eletromagnética e faixas que vão do infravermelho médio e infravermelho termal. Elas estão começando a ser estudadas em pedologia. o infravermelho termal, como vocês sabem, a radiação eletromagnética é emitida pela Terra. Nas microondas, a radiação eletromagnética é emitida por uma antena que está localizada em um sensor de radar. a geometria dos equipamentos de adquisição, padrão que é utilizada no laboratório de espectroscopia da Exalc. O professor Gustavo, ele já mostrou uma geometria dos equipamentos para adquisição de dados espectrais de laboratório muito parecida, onde temos duas lâmpadas que elas estão focando para uma amostra de solo e a leitura acontece bem no centro da amostra. Deixa eu colocar aqui para um apontador. um terror laser. Então, a gente tem aqui a amostra de solo que ela recebe a radiação eletromagnética das duas lâmpadas. Essa radiação interage com a minha amostra numa placa de Petri e essa radiação que está sendo refletida ela é recebida pelo sensor conectada através de um cabo de fibra ótica e ela é processada pelo espectro radiômetro. Esse espectro radiômetro está conectado a um notebook e o notebook tem um programa que salva essas informações em forma de curva. Curva espectral, padrão espectral ou assinatura espectral. E aqui temos as amostras de solos acondicionadas em placas de Petri. Então, na real, uma fotografia dos equipamentos do laboratório mais ou menos dessa forma. Temos as duas lâmpadas em uma geometria definida para não ocasionar influência da geometria. Então, a gente utiliza um padrão definido para fazer a coleta dos espectros de solo no nosso laboratório que é padrão do laboratório. Então, como é que funciona? A gente vai a campo geralmente e faz a amostragem do solo. Essa amostragem do solo pode ser através de um trado ou um perfil de solo que a gente encontra. A gente faz a coleta da amostra, acondiciona essa amostra, terra fina, seca ao ar, a gente coleta 20 gramos dessa amostra, coloca numa placa de Petri, tá? e leva ao laboratório para análise. O que que acontece aqui? Quando a gente, quando a radiação eletromagnética da lâmpada incide sobre a minha amostra de solo, se produz uma interação com mais ou menos de 10 a 50 nanômetros da camada superficial da minha amostra. Nessa interação, tá? Essa interação é simultânea com todos os atributos do solo, tá? Temos atributos físicos, químicos e biológicos, todos interagindo de forma simultânea. Então, a energia incidente sobre a minha amostra, que vem da lâmpada, tá? Ela vai interagir com as partículas do solo, tá? E parte dessa radiação, ela é refletida de forma especular, dependendo da rugosidade da minha superfície, parte dessa radiação, ela é refletida em todas as direções de forma difusa e parte da radiação, ela é refletida volumetricamente. O que que é volumetricamente? Ela penetra até 10 nanômetros de profundidade, interage e ela é refletida para o sensor, tá? Então, aí temos a radiação que é refletida. Como nós estamos trabalhando em laboratório, em condições controladas, geralmente o laboratório, ele é escuro, ele é tudo pintado de preto por dentro para diminuir a influência do ambiente, então a gente assume que a interferência da atmosfera dentro do laboratório, ela é mínima, tá? Então, tudo que chega no sensor é toda a energia que foi realmente refletida pela minha amostra, tá? Então, por que que acontece isso? Porque, por exemplo, nós temos que na faixa do visível e do infravermelho próximo, tá? A radiação eletromagnética faz uma interação e provoca transições eletrônicas na minha amostra, e isso tem uma resposta espectral, tá? Quando a gente passa para comprimento de ondas do infravermelho próximo, a interação da radiação eletromagnética com a minha amostra, ela se dá a nível molecular, causando vibrações moleculares, provocando estiramento, né? e dobramento das minhas moléculas, e isso causa, por exemplo, feições espectrais, tá? Definidas, né? Por causa da hidroxila, né? Ou da água contida nas minhas moléculas de água ou nos minerais, né? Transições eletrônicas são muito comuns em óxidos de ferro, por exemplo, né? Hematita e goetita na faixa do visível. Então, essa é a fundamentação teórica à base de por que nós temos uma curva espectral, tá? Avaliações qualitativas. Então, eu tenho um espectro, tá? De laboratório, e eu posso fazer uma leitura qualitativa desse espectro. Por exemplo, nós temos espectros que têm um elevado fator de reflectância e temos espectros que têm um fator de reflectância ou um malvedo, né? A intensidade total muito baixa. Isso pode ser, pode estar ocasionado por influência do tamanho de partículas. Por exemplo, solos muito argilosos, tá? Tem uma, um baixo, um baixo, um fator de reflectância muito baixo, tá? E solos arenosos têm um fator de intensidade ou um malvedo muito elevado. Por quê? Porque, geralmente, solos arenosos, eles têm maior teor de quartzo e o quartzo tem um fator de reflectância muito elevado. Então, ocasiona que o espectro de um, por exemplo, neossolo quartzoarênico seja muito maior do que um neossolo de natosolo vermelho férrico, por exemplo. Então, aqui temos um solo com um teor de argila de 600 gramas, 60%, e aqui em cima, com um elevado fator de intensidade, nós temos um solo com 15% de argila, ou seja, ele é muito arenoso. Por exemplo, a matéria orgânica também pode influenciar na resposta espectral do meu solo, ela geralmente atenua o fator de reflectância, ela diminui o albedo do meu solo, nós podemos ver que o solo com o menor teor de matéria orgânica tem um fator de intensidade mais alto e um solo com maior teor de matéria orgânica tem uma intensidade mais baixa. a matéria orgânica não tem feições espectrais definidas nessa faixa que a gente está visualizando agora, ela tem feições definidas no infravermelho médio e termal que ficaria para frente, mais para frente desse gráfico. outro atributo que outro fator que pode influenciar o albedo, o fator de reflectância da minha amostra de solo é o teor de umidade, tá? Geralmente, como o professor Gustavo falou, os grupos hidroxílias e a água, né, elas absorvem fortemente a radiação eletromagnética, então, quando o solo tem maior teor de umidade, tende a diminuir o fator de reflectância, então, vejam aqui, vocês têm um solo com 58% de umidade com um fator de reflectância muito baixo, tá? E aqui em cima, um solo seco, com 0% de umidade, então, o fator de reflectância aumenta, tá? Então, fatores como o tamanho de partícula, teor de matéria orgânica e a umidade do solo afetam o fator de intensidade da minha curva espectral, tá? E também podemos observar a forma e o aspecto e o formato dessa curva, por exemplo, uma curva ou um espectro de solo com um aspecto ascendente pode ser influenciado por elevados teorias de quartzo nessa amostra de solo, já que o quartzo, né, como eu falei, ele tem um alto fator de reflectância e ele pode influenciar que um solo tenha curva com esse padrão ascendente. Também, por exemplo, os minerais opacos podem ocasionar solos com uma curva de aspecto descendente, tá? E também podem ocasionar, além de descendente, que ele seja plano, onde as feições de absorção desse solo, eles são obliterados, a absorção é tão forte que em todo o espectro eletromagnético pelos minerais opacos, como ilmenita, por exemplo, o magnetita, que, e também esse solo, de repente, pode ter muita matéria orgânica, então, isso causa um aplanamento da minha curva com um baixíssimo fator de reflectância. depois, podemos analisar a curva, por exemplo, de acordo com o formato, por exemplo, ela pode ser côncava no início e depois ela pode ser convexa, isso é sinônimo de um solo com elevado teor de matéria orgânica e baixo teor da argila. Elevado teor de matéria orgânica, por quê? Porque essa faixa côncava aqui é a faixa onde a matéria orgânica do solo absorve fortemente a radiação eletromagnética e essa faixa convexa pode ser o efeito de um solo com pouca argila, muita areia, muito quartzo e o quartzo aumenta o fator de reflectância. E o outro espectro pode ser que no início ele seja côncavo devido a elevado teor de matéria orgânica e depois retilíneo devido a elevado teor de argila desse solo. Então vejam bem como eu posso descrever esse solo a partir da interpretação morfológica do espectro. Também pode acontecer que um solo tenha como nesse caso um um formato convexo no início ou seja se aqui eu tinha um formato côncavo devido à matéria orgânica nesse outro espectro o formato convexo no início quer dizer que esse solo tem baixíssimo teor de matéria orgânica e também um baixíssimo teor de óxido de ferro porque as feições de absorção dos óxidos de ferro aqui elas são praticamente elas são muito suaves ou praticamente inexistentes e aqui eu vejo que ela tem um elevado albedo então eu posso deduzir que esse solo tem baixo teor de óxido de ferro e baixo teor de matéria orgânica se eu tenho por exemplo do mesmo perfil de solo dois espectros um espectro do horizonte A um espectro do horizonte B e eles se cruzam exatamente no suir no infravermelho de ondas curtas o que que isso está me indicando tá está me indicando o seguinte que o espectro do horizonte A ele tem o menor teor de argilha que o horizonte B tá então o horizonte A ele tem maior teor de quartzo o quartzo a faixa de maior influência do quartzo é na faixa do infravermelho de ondas curtas tá e o horizonte B nesse caso aqui ele tem o maior teor de argila então isso aqui que está me indicando esse cruzamento dos espectros aqui na faixa do suir que esses solos esse solo tem um gradiente textural pode ser por exemplo indicativo de um horizonte BT depois temos por exemplo a influência da mineralogia do solo aqui eu coloquei espectros de minerais puros nesse caso de sesquióxido de ferro e alumínio tá um espectro de gipsita um de guetita e um de hematita então esse a mineralogia do solo ela também influencia no padrão espectral do solo de que forma ela causa feições espectrais por exemplo na faixa do visível exatamente em 430 480 nanômetros a guetita tem as suas primeiras feições de absorção e em 530 nanômetros a hematita devido a que as transições eletrônicas né desses minerais então até por exemplo a guetita ela absorve fortemente até 480 nanômetros e a hematita ela absorve fortemente até 530 depois disso a guetita ela reflete fortemente no amarelo por isso ela é amarela e a hematita reflete fortemente no vermelho por isso a hematita é vermelha e os solos com muita hematita são avermelhados por exemplo o solo vermelho e os solos com maior teor de hematita perdão de guetita eles são os solos mais amarelados ou vermelho amarelos devido a que? devido a absorção e a reflexão que elas ocasionam na faixa do visível mas esses oxídeos de ferro também tem feições na faixa que vai mais ou menos de 850 nanômetros a 950 nanômetros por exemplo a feição de absorção da hematita a segunda feição de absorção ela é mais estreita e a da guetita ela é mais larga essa é uma grande diferença entre as feições de absorção então a gente aprende a fazer a leitura da posição e da largura para tentar distinguir os minerais que estão presentes nesse solo porque vocês tem que entender que esses minerais frequentemente eles ocorrem ao mesmo tempo e as feições de absorção também ocorrem ao mesmo tempo e estão misturadas então a gente vai fazendo o óleo com o tempo e consegue fazer essa análise visual e essa discriminação também temos por exemplo a guetita que tem duas feições de absorção uma em 1450 e outra em 2265 nanômetros devido a essa absorção ocorre nos octaedros de hidroxilas ocupados por alumínio e ela tem um degrau característico o degrau característico dela é a direita e esse degrau esse detalhe muito importante para distinguir com a feição de absorção da caulinita que ocorre geralmente na mesma em 1450 aproximadamente só que a feição de absorção da caulinita tem um degrau à esquerda então isso diferencia da feição de absorção em 1400 aproximadamente em 1450 é a caulinita da gipsita e a mais característica da gipsita é em 2265 nanômetros também temos influências de argila minerais um para um Raul me desculpe faltam 10 minutos já? opa já então vou quando você fala de espectroragiometria a gente fica empolgado mesmo exatamente então tá bom vou apressar um pouco a minha fala então o espectro de caulinita ela tem duas feições de absorção e como eu falei o degrau é inverso do lado oposto da gipsita também temos influência de argila minerais dois para um onde tem duas feições de absorção devido a hidroxila e a água geralmente 1400 e 1900 essas feições de absorção são bem largas e profundas em 2300 e 1450 temos feições de absorção dos carbonatos como eu falei a matéria orgânica do solo ela não tem uma feição de absorção definida mas ela tem uma influência muito forte de 350 a meio 100 nanômetros e como eu expliquei minerais opacos como a imenita e a magnetita elas tendem a reduzir muito fortemente o fator de reflectância do solo e o quartzo ele não tem não apresenta feições de absorção entre 350 e 2500 nanômetros mas tem um fator de reflectância muito alto então nós podemos fazendo a leitura das feições espectrais do solo e do fator de reflectância deduzir por exemplo se um solo é mais intemperizado como por exemplo um BW que tem feições de gipsita e um solo menos intemperizado com um fator de reflectância muito maior e com feições de 2 para 1 muito maiores com um horizonte Gley que tem maior teor de minerais intemperizáveis Uma ferramenta que ajuda a isolar as feições de absorção para a sua análise que pode ser tanto qualitativa como quantitativa é a remoção do contínuo espectral é uma técnica muito aplicada a qual pega os pontos de máxima do espectro original e traça uma linha contínua depois o que faz é dividir o espectro original pelos valores da linha contínua para a remoção do contínuo e temos podemos dessa forma fazer a avaliação da largura e da profundidade das feições de absorção e ter uma ideia da abundância dos minerais no solo Avaliações quantitativas Por que que nós conseguimos por exemplo realizar predições a partir de espectros realizar perdições de atributos do solo a partir de espectros Por que? Porque determinadas faixas do espectro da curva espectral do solo possuem uma relação que pode ser direta indireta alta mediana ou baixa com atributos do solo como por exemplo argila a argila tem uma correlação inversa ou seja maior teor da argila diminui o fator de reflectância e maior teor de areia por exemplo ou carbonatos aumentam o fator de reflectância desses solos e a partir dessas correlações que nós conseguimos fazer modelagem dos espectros para fazer predição dos atributos do solo Também posso utilizar os espectros de solos para fazer o cálculo da cor desse solo eu utilizo a faixa que vai do visível geralmente do 380 a 780 nanômetros a partir de equações e conversão de sistemas de cor eu consigo por exemplo chegar no matiz do valor e o croma no sistema de Mansell a partir de espectros de laboratório Também eu consigo por exemplo aplicar técnicas de processamento de pré-processamento por exemplo eu posso pegar uma curva espectral original e aplicar técnicas como por exemplo transformar para absorvância através da função Kuberk-Amank ou e aplicar segunda derivada para tentar isolar as feições de absorção e quantificar as bandas para cada mineral e construir por exemplo gráficos ternários para analisar a composição mineralógica desses solos aqui temos por exemplo wetita, caolinita, hematita caolinita, guipsita e minerais dois para um então eu consigo fazer uma uma análise mineralógica desse tipo a partir de espectros também eu consigo fazer quantificação de atributos do solo a partir de modelos de regressão o que que eu preciso eu preciso de um banco com os espectros originais também eu posso aplicar pré-processamentos como remoção do contínuo ou posso fazer uma suavização e aplicar derivadas tá e eu preciso ter usado os atributos do solo para fazer as relações aí eu posso dividir o meu banco tá 70% aqui o mais utilizado para treinamento dos modelos e 30% para validação por exemplo eu posso testar modelos ou algoritmos para fazer uma regressão linear múltipla entre os atributos do solo tradicionais e os espectros de laboratório tá então quando eu tenho geralmente uma relação linear entre o espectro e o atributo eu consigo utilizar o modelo de regressão linear múltipla tá nesse caso a gente gera uma equação de regressão tá onde ela estará composta por um intercepto né e os pesos os coeficientes para cada banda no comprimento de onda e os factores de reflectância uma vez que eu gerei essa equação de regressão linear eu posso aplicar ela para fazer predições por exemplo se eu insiro aqui eu já tenho o intercepto eu tenho peso coeficiente estaria faltando o valor de reflectância se eu insiro esses valores tá eu tenho uma tabela aqui com o valor do atributo de laboratório tá e os valores de reflectância eu insiro dentro dessa equação eu consigo fazer a predição dos atributos tá e aí eu consigo fazer analisando os valores preditos com os valores observados eu consigo calcular métricas e avaliar o desempenho dos meus modelos isso por exemplo quando eu tenho relação linear entre espectros e atributos quando eu não tenho relação linear eu vou utilizar modelos modelos não lineares de regressão múltipla nesse caso a relação entre o atributo e o espectro não é linear eu posso utilizar funções exponenciais logarítmicas ou de potência ou outras para calibrar modelos como partial square regression ou support vector machines tá ou modelos mais complexos como random force que colocam esses modelos de regressão não linear dentro de árvores de regressão múltipla e no final eles geram uma predição então aqui eu tenho uma modelagem que não é linear tá então uma vez que eu ajusto o meu modelo eu posso inserir os valores de reflectância e fazer a predição dos meus atributos tá e novamente utilizar aqueles 30% do meu banco de dados para fazer uma validação e avaliar o desempenho dos meus modelos dois minutos mas pode terminar tranquilo tá bom porque tá muito bom então beleza eu tô aprendendo muito que bom então com relação a esse slide aqui esse tipo de quantificação de atributos do solo eu posso fazer de forma como eu posso falar de forma manual codificando no R por exemplo né aí eu escrevo um código para fazer uma modelagem de regressão não linear ou linear tá ou a gente pode utilizar ferramentas ou pacotes já prontos como é o caso desse pacote aqui o Alrad Spectra que é uma ferramenta para a predição de atributos do solo ela foi publicado se não me engano há um ano um ano e meio é recente né e ela foi feita por um amigo e colega que é o André Dotto né ele foi postdoc também junto comigo lá no grupo Jossis da Exalc USP e ele acho que foi parte da tese de doutorado dele né ele fez esse pacote aqui que ele a vantagem dele é que para quem não está familiarizado com linguagem de programação em ambiente R basta com você instalar o pacote utilizando esse comando aqui embaixo tá vocês rodam esse comando aqui e ele vai instalar automaticamente o pacote e a vantagem desse pacote é que ele tem essa interface aqui que ela é amigável com o usuário então nós não precisaríamos escrever linhas de comando tecnicamente teoricamente nós não precisaríamos ter conhecimento em linguagem de programação então essa interface ela tem uma aba onde você importa os seus dados e aqui você configura se os meus dados estão separados por vírgula ponto vírgula e demais depois tem uma outra aba para pré-processamentos aí tem remoção do contínuo espectral derivada normalização etc e tem uma aba para modelagem né para modelos de regressão e tem vários modelos de regressão tem random forest tem modelos lineares e vários modelos não lineares uma vez que você ajusta os modelos de regressão você parte para a aba de predição e você faz a predição dos atributos né a partir dos dados espectrais então isso é uma ferramenta muito importante para quem compartilhe se possível Raul esse link no chat do youtube porque eu tenho certeza que diversos nossos alunos vão querer instalar se possível e utilizar principalmente no nosso laboratório tá bom eu vou compartilhar o link da publicação do artigo científico né mas se vocês colocarem a rad no google na pesquisa do google vocês vão achar fácil fácil mas eu vou colocar o link do artigo e do repositório onde vocês conseguem baixar o pacote completo tá então temos essa ferramenta e também como fruto de posso falar praticamente quase três décadas de pesquisa do professor Dematé da Exalc USP ele conseguiu finalmente agora em 2021 lançar uma plataforma online que é a Biblioteca Espectral de Solos do Brasil que vocês podem acessar através desse link aqui né besb br.com.br e vocês entrarão na plataforma da Biblioteca Espectral que conta com vários serviços né vocês podem visualizar os dados em todo território nacional vocês também podem visualizar padrões espectrais ou seja espectros curvas espectrais de diferentes classes de solos de todo o Brasil tanto do Visnir Suir como do infravermelho médio tá nós estamos criando agora uma biblioteca espectral de infravermelho médio né e também conta com uma com um serviço de processamento para quantificação de dados de solo o que que é isso se você tem o seu espectro de solo você pode entrar dentro da plataforma colocar o seu espectro de solo você coloca o espectro de solo de acordo com o modelo de uma planilha que o site que a plataforma fornece e você envia para análise essa análise tarda em aproximadamente 20 minutos e você recebe você recebe os resultados das análises de laboratório preditos através dos seus espectros por e-mail tá eu vou mostrar isso aqui então como é que funciona basicamente você entra no site na plataforma e você precisa fazer o seu cadastro tá eu fiz o meu cadastro aqui e uma vez que você faz o seu cadastro você vai ter acesso aos serviços por exemplo quantificação de atributos de solo via espectroscopia o que que você faz aqui você seleciona os atributos que deseja analisar em função dos dados espectrais que você tem nesse caso aqui do visível em frame de um das curtas você clica aqui e seleciona os atributos que você deseja fazer predição tá para suas amostras a partir dos seus espectros utilizando o modelo global da biblioteca espectral de solos tá que foi calibrada utilizando mais de quase praticamente 50 mil espectros de todo o Brasil então é um banco de dados bem robustos ele precisa melhorar claro ele não é exato ele tem os seus erros mas é uma primeira aproximação de graça sobre os atributos do solo das suas amostras a partir de uma de um dado que o dado espectral de um baixíssimo muito barato de um custo muito baixo então você seleciona os atributos que deseja modelar depois você baixa uma planilha de exemplo que vai mostrar como você deve organizar os seus espectros nessa nessa planilha uma vez que você organizou de acordo com o modelo você coloca faz o upload né você carrega aqui os seus dados e envia para processamento uma vez que você envia para processamento você recebe um e-mail que os dados foram enviados e que em torno de 30 minutos você receberá os os resultados tá em torno depois de 30 minutos você recebe um laudo com as análises tá e os valores dos atributos que você escolheu tá os valores preditos tá com as métricas de validação e tudo demais feito isso nós solicitamos gentilmente que você faça uma devolutiva de dados laboratoriais o que que é isso você é baixar uma uma planilha é uma matriz modelo do site e você enviar para a plataforma através da plataforma é os dados em caso você tenha os dados é de laboratório dessas amostras para que para que nós podamos melhorar o modelo global da biblioteca e dessa forma você estaria contribuindo para todo o Brasil então encerrando a minha apresentação em base com tudo que foi apresentado pelo professor Gustavo e o que eu apresentei até o momento né a gente pode concluir que a espectro a espectroradiometria de solos a espectroscopia de reflectância de solos ela é ambientalmente amigável porque em nenhum momento a gente utiliza reagentes químicos para fazer para determinar os atributos do solo ela é não destrutiva porque a amostra que eu analiso que eu coleto informação espectral eu posso guardar num saquinho e armazenar ela para futuras análises ela é rápida né eu tardo menos de um minuto em fazer a adquisição de um espectro e ela é de baixo custo né uma vez que o custo em si é a adquisição do aparelho mas o custo da análise da amostra é praticamente zero seria somente o custo do operário em caso né seja uma empresa ou um laboratório e dessa forma agradeço a todos por assistir a minha apresentação e espero que tenha sido esclarecedora e enriquecedora para o conhecimento de todos vocês Raul muito obrigado você como sempre nos conhecemos na UNB nos corredores da UNB fizemos contato e com certeza vai ser por um bom tempo viu pode ter certeza disso com certeza nós temos nós temos alguns questionamentos e aí a gente vai tentar responder um pouquinho breve para a gente não ultrapassar o tempo e o povo não ir embora deixar a gente aqui eu quero agradecer as 208 pessoas que estão online conosco vocês estão abrilhantando o nosso evento eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco obrigado a todos e para acabar a pandemia venham visitar o PPGM o FSPPGM isso aí pessoal peço desculpas por aí se eu mas é difícil apresentar para uma tela né sem ter um público eu estou olhando mas você foi ótimo não se preocupe olha o Erli pergunta sobre a modelagem de atributos do solo via espectros você usa dizer você sabe dizer que o método que método algoritmo você usa por exemplo é o machine learning é é assim tem se a gente for fazer uma revisão bibliográfica o partial last square regression é o mais utilizado hoje em dia praticamente 80, 90% das publicações utilizam esse método mas outros métodos como baseados em árvores de decisão como o cubist e o random forest eles estão começando a ser utilizados eu eu recomendo o seguinte não tem uma receita não tem uma receita de nada isso é tudo muito novo tá não tem uma receita nem sequer se quer por exemplo você distribuir os seus dados em 70 a 30 e de que forma você vai distribuir esses dados em 70 a 30 de forma aleatória organizando os meus dados de acordo com o valor e pegando pegando um dado a cada três se eu tivesse as coordenadas geográficas levando em consideração a variabilidade espacial então não tem nada certo ainda mas o mais utilizado agora até o momento é a distribuição 70 a 30 né e daí a maioria das pessoas fazem testes tá até porque também você tem vários fatores influenciando que é o pré-processamento que você vai utilizar se você vai utilizar o espectro original se você vai utilizar análise de componentes principais se você vai utilizar espectros com contínuo removido com derivada enfim e também dependendo da relação se ela é linear ou não linear e de que tipo não linear vai influenciar o tipo de modelo que você vai utilizar então geralmente nós fazemos testes né e fica uma tabela enorme de testes enfim para uma mesma para uma mesma amostra eu testo vários pré-processamentos eu testo faço a testagem de vários modelos e aquele que tem o melhor desempenho eu escolho então não tem uma regra mas o mais utilizado são esses três partial-less square regression random forest e cubist são os mais utilizados né atualmente e o cubist e o random forest estão começando a ficar mais famosos tá então não tem uma regra o Carlos pergunta que o quartos ele é usado como um prisma acho que quando você apresentou o mineral quartos que você identificou né que ele não tem uma absorção específica nas faixas que nós utilizamos até o suor suir então acontece que o quartos ele não tem nenhuma feição de absorção nessa faixa agora se a gente entrar para o infravermelho médio o quartos tem feições de absorção e picos de reflectância completamente definidos então por exemplo matéria orgânica quartos que não tem feições de absorção definidas no intervalo na faixa espectral que eu apresentei elas possuem feições de absorção muito definidas no infravermelho médio então essa é uma faixa muito importante a ser utilizada para modelagem de atributos do solo que acontece o aparelho é um aparelho geralmente muito mais caro o espectroradiômetro convencional as interações da radiação eletromagnética nessa faixa com os atributos ela é mais complexa onde tem vibrações não fundamentais e tem e onde as faixas as feições de absorção elas não são sobrepostas que essa é uma das vantagens com relação à faixa anterior onde eu tenho para diferentes minerais feições de absorção sobrepostas motivo pelo qual eu preciso também ter um conhecimento prévio da mineralogia do meu solo na hora de analisar então o infravermelho médio ele está começando a ser utilizado em pedologia e é uma faixa de cumprimento de onda muito promissório e potente para a predição de atributos do solo não sei se você foi ótimo respondeu bem o Rafael gostaria de saber quais são os pré-processamentos e resultados de predição há algumas situações definidas para usar dados de reflectância ou de segunda derivada hum Rafael eu sei Rafael é meu orientando então o que que eu o que que eu recomendo fazer entendeu o que eu recomendo fazer o seguinte você não tem não tem nada certo nada é certo atualmente então o que eu recomendo você fazer é o seguinte você pode pegar os teus espectros originais você pode pegar os teus espectros pré-processados e fazer uma análise de correlação de Pearson por exemplo entendeu e aquele que presente maior correlação linear você pode por exemplo utilizar para fazer uma análise por exemplo se você for analisar mineralogia do solo para você analisar mineralogia do solo os minerais eles apresentam feições de absorção geralmente definidas então você pode analisar e chegar numa quantidade ou um teor relativo desse mineral no solo isolando a feição de absorção mediante técnicas de pre-processamento como a segunda derivada então a segunda derivada ela vai estreitar a minha feição de absorção e vai permitir quantificar a amplitude entre o pico de mínima e o pico de máxima que já foi comprovado por vários estudos que a amplitude da 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 feição da a amplitude de banda na segunda derivada ela é diretamente proporcional ao teor do mineral no solo ela é proporcional então você pode por exemplo inferir com muita precisão se um solo por exemplo não tem óxidos de ferro ou tem muitos óxidos de ferro como por exemplo hematita e guetita então vai depender do que você quer analisar mas a minha recomendação é você primeiro fazer uma análise de correlação para ver para determinar o que que tem se relaciona mais com os teus dados obrigado obrigada Raul você foi fantástico abrilhantou nosso evento tem mais algumas questões que se você puder continuar nos acompanhando para ir respondendo no chat para o pessoal ficou cheio de questionamentos a espectroradiometria de solos é um mundo que nos deixa empolgados então o pessoal ficou muito interessado então se você puder acompanhar a gente no chat do youtube seria fantástico com certeza eu vou acompanhar vou tentar responder e colocarei os links que foram solicitados já colocamos os links mas se você puder também compartilhar novamente tá bom obrigada Raul venho convidar agora Hélio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte nos conhecemos na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tudo bem nos professores e laboratórios seja bem-vindo Hélio e se apresente vocês estão me ouvindo bem aí só para a gente começar aqui primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês tô aqui nervoso porque não tenho o costume de falar aqui como o professor Raul falou aí para a tela do computador e a gente não sabe se as pessoas estão entendendo se tá tudo certo então gostaria muito de agradecer vocês pelo convite e vamos começar aqui né posso colocar minha apresentação pode sim bom sem mais delongas né primeiramente eu gostaria de começar essa nossa conversa falando sobre um pouco sobre o que é a fluorescência de raio-x e sobre algumas de suas aplicações que não sejam no solo né que é o nosso objetivo principal basicamente ela se trata de um método de análise qualiquantitativo não destrutivo porque ela não precisa de abertura de amostra nesse caso como ela não exige a digestão das amostras acaba tornando esse método de baixo custo e nos fornece uma análise multielementar de forma precisa e que pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento além disso como eu falei que não demanda de reagentes e esses insumos são mínimos às vezes a gente se não for em situ a análise for ex situ em laboratório a gente vai utilizar algumas películas para fazer análise então os insumos são mínimos então como não tem gasto com insumos não tem utilização de reagentes para abertura de amostra esse tipo de análise também pode ser considerada uma análise eco-friendly uma análise amiga do meio ambiente e eu acho que são coisas que nós como pesquisadores temos que primar para que preservemos o meio ambiente algumas dessas aplicações que eu vou mostrar aqui não parecem ser muito comuns a todos especialmente quando nós tratamos de pessoas de uma área muito específica como essa área de solos a gente como o título aqui da apresentação é a aplicação da fluorescência de raio-x em solos as pessoas com certeza estão esperando muito mais por isso mas temos que ressaltar a importância também desse tipo de análise em outros tipos de aplicações como na indústria alimentícia por exemplo que ele é muito utilizado na verificação de contaminação por metais geralmente esses metais provenientes da dos pesticidas que são jogados nas lavouras e esses metais bioacumulam e podem chegar até o ser humano na geologia e mineração também através de mapeamentos geológicos a análise da frente de lavra na mineração quando nós verificamos os teores de minério diretamente lá na mina no controle de qualidade na pilha de minério também então existem diversas aplicações para a fluorescência de raio-x na gestão ambiental no mapeamento de elementos contaminantes em plantas solos água na museologia na análise de achados arqueológicos cerâmicas tintas ossadas que são amostras que não podem ser destruídas então a fluorescência de raio-x por ter essa característica não destrutiva acaba sendo uma ótima ferramenta para esse tipo de análise e aplicações no solo e na agricultura agora é o seguinte o tipo de análise que podem ser feitas com a fluorescência de raio-x é muito amplo aqui são apenas alguns tudo que vocês imaginarem que necessite de uma leitura elementar pode ser feito utilizando fluorescência de raio-x claro que provavelmente não serão as mesmas metodologias mas é possível ser feito porém antes de nós partirmos para as aplicações da fluorescência de raio-x especificamente nos solos é preciso entender como essa técnica funciona e assim de forma bem simples podemos dizer que o equipamento de fluorescência de raio-x ele é dividido em três partes um emissor um detector e uma central de processamento o emissor nada mais é do que um tubo de energia composto por um elemento isso varia de equipamento para equipamento mas em alguns equipamentos pode ser cobre em outros pode ser silício e esse elemento que compõe o emissor é que vai fornecer a energia necessária para que o detector capte a energia emitida pela amostra e assim possa identificar quais elementos constituintes da nossa amostra e qual a sua concentração então partindo desse princípio o análise por fluorescência de raio-x ela apresenta três fases excitação dispersão e detecção essa 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 energia por sua vez que essa energia emitida pela fonte pela fonte de energia desculpa por sua vez será responsável por irradiar a nossa amostra fazendo com que elétrons que a constituem se excitem e realizem um processo dentro do átomo esqueci de falar sobre isso esse processo é chamado de salto quântico então durante esse salto quântico os elétrons das camadas mais internas que seriam as camadas K L M ao serem excitados eles saltam para as camadas mais externas e mais energéticas do átomo e como o local onde ele habitava antes fica vazio a tendência é que um elétron de uma camada mais externa ou ocupe esse espaço ou ele ao perder a energia que foi adquirida através da incidência de raio-x retorne para a camada mais interna e é nesse momento em que a energia emitida por ele ao dispersar os raio-x é captada pelo detector no próximo slide aqui eu vou mostrar um videozinho um videozinho não uma animação que pode explicar melhor o que eu acabei de falar é os elétrons são excitados a energia fornecida a elétron ele salta para a camada mais energética e aí no momento em que ele perde a energia na forma de calor ou luz ele retorna para a camada mais interna e é exatamente nesse momento que o detector capta a energia emitida pelo elétron e define que elemento é aquele e qual a sua concentração mas aí agora é o seguinte vocês provavelmente devem estar se perguntando em que parte disso tudo é que o equipamento vai realmente me dizer quais são os elementos da minha amostra e em que quantidade ele se apresenta né bom o segredo está justamente aí cada elemento apresenta uma energia de dispersão específica que funciona como se fosse a impressão digital de cada um desses elementos então quando ele é excitado e em seguida dispersa essa energia específica ela já se encontra gravada na CPU do equipamento então quando o equipamento recebe lá a energia do chumbo por exemplo que aqui pela tabela vocês podem ver que no L-alpha dele é 10.551 keV quando o equipamento detecta essa energia ele automaticamente já sabe opa aqui é o chumbo que está chegando para a minha leitura então isso funciona para todos os outros elementos da mesma forma um ou outro podem causar algum tipo de interferência tipo no caso do arsênio e o chumbo que possuem as energias de dispersão muito parecidas isso pode ser resolvido manualmente ao tratarmos do espectro e tá tudo bem eu falei que a energia de dispersão vai me dizer qual é a identidade do elemento mas e a concentração como é que a gente pode verificar isso aqui em seguida nós temos um espectro de uma análise feita com fluorescência de raio-x em que vocês podem ver que no desenho do espectro são formados alguns picos então aqui no eixo x nós temos a energia de cada elemento que seria a identidade deles no eixo y a intensidade com que essa energia chega até nosso detector então quando o detector recebe essa informação em forma de intensidade ele automaticamente já converte essas intensidades em concentração e é desse jeito que a fluorescência de raio-x identifica e quantifica os elementos componentes da nossa amostra então como vocês podem ver aqui pela imagem nesse caso aqui quanto maior o pico maior a concentração do elemento na amostra todo equipamento independente de ele ter um método bom ou razoável ou que já seja aceito amplamente todo ele tem todos eles tem prós e contras né e aí eu listei alguns aqui da fluorescência de raio-x justamente para a gente tentar ver se realmente é uma técnica viável para os solos é para começar aqui com os prós do da fluorescência de raio-x ele é um método extremamente rápido é durante algumas análises que eu fiz durante o meu mestrado em menos de cinco minutos eu tinha uma análise completa de toda a química da minha amostra coisa que se eu fosse fazer pelos métodos convencionais utilizando reagentes outros equipamentos tão caros quanto o raio-x eu levaria dias talvez semanas para poder fazer todas essas análises e com o raio-x em apenas alguns minutos eu tinha uma análise completa da minha amostra é um método limpo não gera praticamente nada de resíduos exceto nos casos em que se utiliza uma película para preparar as amostras como vocês podem ver nessa imagem aqui é um raio-x de fluorescência portátil que está montado numa bancada e nós utilizamos essa cápsula para colocar as amostras de solo depois de preparadas e o filme de polipropileno para poder manter a amostra dentro do padrão e ou seja o resíduo é mínimo a única coisa que a gente tem para descartar são algumas películas dessas se nós não formos aproveitar as amostras é um equipamento muito preciso com a repetibilidade da informação muito boa e além de tudo é muito barato produzir informações com ele como o professor Raul falou sobre as análises dele também o único custo que a gente teria aqui seria com o operador e com as películas que duram muito também quando a gente compra para o laboratório elas vêm com 100 metros e 100 metros dessa película dura uma eternidade obviamente um equipamento desse não é barato mas se for levar em consideração que para a gente fazer o mesmo tipo de análise a gente usaria uma absorção atômica ou então um ICP são equipamentos muito mais caros e que demandam muitos insumos reagentes entre outras coisas então esses são alguns pontos positivos da fluorescência de raio-x agora alguns pontos negativos os contras o primeiro deles é em relação a sensibilidade do equipamento antes de qualquer coisa é preciso avaliar se o objetivo do seu trabalho assim como seus elementos alvos podem realmente ser contemplados pelo equipamento que você adquirir no caso de adquirir um equipamento portátil ele devido a natureza dele próprio de ser mais compacto de ter uma fonte de energia que é uma bateria ele já possui algumas limitações ele facilita a nossa vida de analisar as coisas em campo porém quando se trata de limites de detecção ele pode não conseguir atender as expectativas de alguns projetos um outro ponto aqui é o efeito da matriz na amostra quando eu falo de efeito da matriz do que eu estou falando eu estou falando da granulometria da amostra da espessura da amostra quando você vai preparar da matéria orgânica que a amostra possui então esses esses constituintes do solo em si podem causar uma interferência durante a sua análise por fluorescência de raio-x e é preciso tomar alguns cuidados em relação a isso não que ele vá impedir você de realizar suas análises mas é um ponto que dentre as vantagens dele ser rápida da análise de fluorescência raio-x ser rápida podem tomar um pouco de tempo porque você de toda forma precisa preparar a sua amostra então esses efeitos eles não podem ser eliminados mas podem ser minimizados através de uma boa preparação homogeneização da amostra maceração da amostra certo e um outro fator extremamente importante e que pode também atrapalhar a análise feita por fluorescência de raio-x a influência da umidade e de alguns elementos que tem por característica própria acumular água em sua superfície por que isso a água intersticial aquela água que acaba capeando os elementos ou os grãos do solo explicando aqui de forma bem grosseira ela diminui a energia que incide sobre sobre os elétrons de um átomo prejudicando a dispersão da energia a ser detectada e por consequência diminui na aquisição de dados feita pelo seu aparelho de fluorescência de raio-x então em alguns casos antes de tudo é importante secar bem as amostras e se for possível eliminar aqueles elementos que podem atrapalhar a sua leitura e como você pode fazer isso depende do equipamento e depende do seu trabalho também alguns equipamentos de fluorescência de raio-x permitem que você realize alguns filtros trabalhei com equipamento de bancada que ele permitia fazer filtros para cádmio filtros para sódio então alguns picos que poderiam interferir no meu elemento-alvo eu conseguia filtrar certo então esses são alguns prós e contras da fluorescência de raio-x e ah mais uma coisa esquecendo no próximo slide eu mostro aqui exatamente essa questão da influência da umidade sobre a análise por fluorescência de raio-x peguei aqui uns dados do meu trabalho de mestrado onde vocês podem ver aqui do lado esquerdo a concentração em porcentagem no eixo y e no eixo x a umidade em porcentagem vejam bem que quanto maior a umidade menor a concentração de alguns elementos que eu analisei durante o meu trabalho consegue enxergar aqui olha vai decaindo a umidade vai aumentando em termos de porcentagem e a concentração vai caindo certo agora que eu acho que eu acho que consegui fazer com que vocês compreendam como a fluorescência de raio-x funciona seus pontos positivos negativos vou falar um pouco sobre a minha experiência com análise por fluorescência de raio-x e sua aplicação na área de solos eu tive contato primeiramente com o equipamento e com o método por volta do ano de 2016 ou seja não tem muito tempo não tenho tanta experiência assim com análise de fluorescência e raio-x e meu primeiro contato foi um trabalho analisando solos de manguezagem na Baía de Todos Santos quando eu ainda era técnico aí na Universidade Federal do Recôncavo da Baía e também durante meu mestrado e em ambos os trabalhos eu buscava mapear a contaminação por metastraço nas áreas de estudo então inicialmente aprendemos o básico para operar o equipamento e os demais detalhes a gente foi aprendendo utilizando mesmo o equipamento até porque é realmente tudo muito novo e em 2016 as coisas eram ainda mais novas em relação ao raio-x então ainda é uma área com amplas oportunidades para que vocês publiquem trabalhos que vocês façam criem novas metodologias para os equipamentos e eu vou mostrar isso mais na frente nas aplicações ao solo usando o equipamento no dia a dia nos laboratórios no trabalho do mestrado já durante as primeiras análises nós conseguimos ver o potencial do método para fazer diferentes avaliações na área de ciência do solo por ser um analisador multielementar logo a gente viu que poderia perfeitamente utilizar para determinar a composição química total do solo analisar fertilidade classificar solos realizar mapeamento geoquímico entre outros o equipamento que nós utilizávamos lá no FRB era esse equipamento portátil essa pistolinha aqui da da Brooker e assim apesar das limitações de energia que eu já falei que esses equipamentos portáteis podem ter a questão dos limites de detecção um pouco mais elevado para alguns elementos e de ser necessário fazer uma calibração posterior às análises porque esse equipamento também não me permitia fazer uma calibração prévia ele nos fornecia resultados muito bons e foi ele que eu utilizei no meu trabalho de dissertação para vocês terem noção com a análise feita em campo utilizando o raio-x eu consegui mapear a contaminação por metastraço no município de Santamaro aí na Bahia com esses mesmos dados eu consegui determinar os índices de poluição índice de acumulação índice de fator de enriquecimento calculei concentração antrópica dos elementos baseado em em teores das rochas teores naturais das rochas aí do município de Santamaro então existe uma gama de trabalhos que pode ser feito e esses dados podem chegar até vocês de forma muito rápida utilizando a fluorescência de raio-x ainda na UFRB a gente utilizou muito equipamento também em estudos na área de meio ambiente mineração e também muito em aulas práticas na questão da caracterização e classificação de solos Helio 10 minutos certo eu vou partir para os artigos aqui as aplicações muito bem temos questões para você certo mais recentemente lendo alguns artigos eu vi que já existem alguns estudos utilizando fluorescência de raio-x com apoio de algum outro espectrômetro como o NIR por exemplo em conjunto ou ele sozinho e também com auxílio de estatística e de modelagem para fazer inferências sobre características físicas do solo como textura coesão características fisico-químicas como o pH e também correlacionando seus dados a análises como convencionais na área de solos como as digestões ácidas por exemplo vou passar aqui para a parte dos artigos para eu mostrar para vocês finalmente algumas aplicações da fluorescência de raio-x em solo que não seja essa parte voltada mais para a gestão ambiental nesse primeiro artigo aqui de Havansari Wilson Itai publicado na Environment International em 2020 eles trazem uma abordagem sobre como utilizar a fluorescência de raio-x portátil na avaliação dos solos mostrando todas aquelas limitações que eu falei e concluindo que entendendo sobre essas limitações e tomando os devidos cuidados podemos sim ter resultados bastante precisos na avaliação ambiental dos solos no caso aqui desse artigo foi uma revisão né mas eles pegaram diversos trabalhos voltados para a área de fluorescência de raio-x na sua utilização dos solos e trouxeram aqui algumas características que mostram para a gente que sim é possível utilizar eles na avaliação dos solos nesse próximo artigo de Andrade Faria e Silva Etial é do pessoal do grupo de pesquisa lá do professor Newton Cury né de Lavras também publicado em 2020 só que esse na Geoderma os autores utilizaram a fluorescência de raio-x portátil e dados da textura do solo para determinar a fertilidade dos mesmos em planícies costeiras do Brasil nesse caso eles utilizaram para tratar esses dados modelagem através de algoritmos e estatística concluindo que para determinação da fertilidade em solos das planícies costeiras do Brasil a fluorescência de raio-x portátil pode ser utilizada sendo necessários claro mais estudos para predizer demais propriedades do solo eu trago aqui só mais dois artigos eu acho que vai dar tempo né Deosha dois não mais três cinco minutos é nesse outro artigo nesse terceiro artigo de Benedetti Faria e Silva Etial também com participação do professor Newton Cury também publicado na Geoderm em 2020 eles utilizaram novamente a fluorescência de raio-x portátil associada ou não a espectrometria NIR juntamente com modelagem estatística para determinar subgrupos de solos tropicais também concluíram que é possível classificar solos utilizando a fluorescência de raio-x portátil e nesse outro aqui de Silva Silva e Pogueri etial eles mostraram a relação que eu falei de das análises convencionais no caso aqui uma digestão sulfúrica que um ataque sulfúrico que é utilizado para determinar as classes de solo né você vai conseguir calcular os índices de intemperismo e dizer que tipo de solo que você tem eles conseguiram através de modelagem de estatística também inferir os mesmos resultados obtidos na digestão no ataque sulfúrico então isso é muito importante porque o ataque sulfúrico é uma análise que demanda muito tempo e tem o gasto dos reagentes então esse estudo contribuiu muito na redução do tempo de determinação na quantidade de custo e também nas perdas de amostra já que você não vai ter que destruir suas amostras para poder conseguir sua informação e nesse último e não menos importante né eu trago mais um artigo de Bennett Faria e Silvetial publicado também na Geoderme em 2020 com fluorescência de raio-x portátil associado ao NIR que determina a textura de solos tropicais e que também concluíram que é possível realizar esse tipo de trabalho nos solos brasileiros com a redução do tempo de determinação para esse tipo de análise de forma geral o que eu posso avaliar de acordo com a minha experiência do uso da fluorescência de raio-x apesar de não ser tão longa assim e de posse de estudos recentes como esse e tão promissores é que mesmo diante de alguns pontos negativos relevantes os ganhos que temos com a utilização da fluorescência de raio-x para avaliação de solos já bastam para considerar técnica eficaz e ser amplamente utilizada aqui seguem algumas referências caso vocês queiram consultar aqui em seguida e agradeço muito pelo convite aí do lado espectro professora de Orja espero ter atendido a expectativa de quem assistiu a essa palestra e deixo aqui meu muito obrigado e meu contato nós que agradecemos a sua presença e o compartilhamento de conhecimento de experiência a ele nós temos várias questões para você o Ito está perguntando se esse tipo de tecnologia tem alguma limitação quanto ao levantamento de dados dos solos em diferentes profundidades ou se limitam apenas as camadas superficiais olha no meu trabalho de mestrado eu fiz exatamente isso daí que você perguntou de coletar amostras de solo em diferentes profundidades a questão da análise feita por fluorescência de raio-x é que ela vai analisar apenas uma fina camada da sua amostra ela não tem um poder de penetração muito grande para analisar aqueles elementos que vão ficar em profundidade por exemplo então o que você precisa fazer quando for analisar diferentes profundidades é preparar bem sua amostra fazer uma boa homogeneização quarteamento macerar sua amostra e separar alíquotas representativas dela para que você possa conseguir fazer sua análise de forma representativa outra questão obrigada já se tem aplicação da fluorescência para auxiliar na recuperação de áreas degradadas já já sim porque principalmente nas áreas onde houve efeito da mineração novamente vou citar o meu exemplo que é o exemplo que eu tenho aqui mais forte para citar que é do meu trabalho do mestrado eu trabalhei numa área que foi contaminada por resíduos de mineração e existem planos para recuperar aquela área e que para realizar esses planos primeiramente é necessário que você saiba até onde vai essa contaminação então a fluorescência de raio-x se aplica dessa forma para você mapear até onde vai essa contaminação e a partir dali você poder fazer o seu planejamento para a recuperação de áreas degradadas obrigada Hélio por fim o João está perguntando se você tem projetos desenvolvidos com aplicação de fluorescência de raio-x no Rio Grande do Norte e solos do Rio Grande do Norte esse é para você pois é ainda não porque assim infelizmente aqui no no campus onde eu me encontro eu fico no campus parelhas a gente não tem uma fluorescência de raio-x aqui no momento eu estou aqui enchendo o saco do pessoal que é para poder a gente conseguir uma fluorescência de raio-x que é para poder trabalhar justamente como é estou te devendo a configuração do nosso mas eu vou enviar pois é estou aqui correndo atrás mas infelizmente não temos agora sim no campus currais novos que é próximo daqui existe o CT mineral onde o pessoal lá possui um equipamento de fluorescência de raio-x portátil só que lá eles funcionam através da parceria com a Funcerne que é uma fundação e eles realizam alguns projetos vinculados a empresas e hoje eles estão desenvolvendo eu não sei se eles terminaram o projeto acho que terminou agora no final do ano mas eles estavam desenvolvendo um projeto de recuperação de alguns minérios do rejeito da mineração brejo em currais novos então eles já estão buscando utilizar a fluorescência de raio-x para minerar estéreo então é um dos projetos que o pessoal tem aqui mas eu tenho vontade de tocar algum projeto de fluorescência de raio-x só falta a oportunidade Hélio muito obrigada por ter aceito o nosso convite você com a sua explanação deixou as pessoas lá do nosso laboratório também nossos integrantes ainda mais curiosos a respeito porque é um equipamento recente que nós temos então nós vamos perturbar muito você ainda viu pode mandar mensagem pode ligar o que eu puder ajudar estou à disposição muito obrigada Hélio vou convidar agora o professor Thomas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia bem-vindo professor olá boa tarde tudo bom vocês estão me ouvindo? tudo bem estamos te ouvindo muito bem ótimo bom eu estou deixando que os nossos convidados se apresentem porque eu acho que fica mais interessante né vocês se apresentarem tudo bem sem problema obrigado pelo convite eu sou Thomas sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia cruza as almas já faz alguns anos e estou trabalhando também há vários anos com fluorescência de raio-x então eu sou geólogo trabalho com solo especificamente na pesquisa né todos os meus projetos de pesquisa estão associados a solos e especificamente poluição de solos solos e derivada agora estou trabalhando também com sedimento e a parte de água também sedimento em bacias hidrográficas então a gente vai estendendo um pouquinho outras áreas mas tudo ligado a ciências ambientais a poluição então esse tipo de equipamento né fluorescência raio-x vai ser também o tema dessa palestra é muito muito eficiente para esse tipo de estudos certo então eu não sei Júlia como apresentar aqui primeira vez que enquanto o senhor está se organizando para apresentar eu quero novamente agora agradecer em público ao senhor pelo convite e também pela formação e capacitação ontem lá no nosso laboratório mesmo em período de pandemia tivemos todos os cuidados sanitários para fazer uma formação no laboratório de espectro radiometria e capacitar os nossos integrantes muito obrigada não sei nada foi ótimo vocês terem um equipamento com o qual eu trabalhei bastante tempo trabalhei com vários tipos de equipamento de fluorescência e esse equipamento foi muito bom então podia ajudar um pouco espero poder ajudar mais e agora eu vou compartilhar aqui está pedindo para compartilhar a tela curioso então um momento aqui acho que agora tranquilo eu acho foi sim está compartilhando certo tudo bem então então vou falar na sequência do do Hélio que foi meio orientado um dos mais recentes que trabalhou bastante com o fluorescência Rio X então foi ótimo ele apresentou as bases e umas aplicações que são feitas em solos eu vou também falar mais sobre solos porque esse workshop é aplicado assim do solo focando um pouco mais nessa metodologia porque tem algumas coisas muito importantes para ser para tomar cuidado quando se utiliza fluorescência recentes que são fundamentais para o bom uso do equipamento então acho muito bom para vocês também que estão começando prestar atenção a esses estudos que são realizados bastante já trabalhados no mundo e no Brasil também como o Hélio mostrou agora então algumas coisas vão não vou repetir mas vou insistir no que Hélio já falou então eu vou trazer só como introdução a parte dos metais porque os metais é um tema muito tratado inclusive recentemente publicando mandando para publicar um artigo para ser avaliado numa revista de alto impacto algumas revistas essa revista especificamente que é conhecida diz que não aceita artigos que trata de metais 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 pesados não uso esse termo mas é muito utilizado metais por ser conhecido bem conhecido já então trabalha mais com poluente emergente tudo bem é o direito obviamente do editor e o mérito da revista também então é um assunto muito antigo só que não é ainda resolvido obviamente o problema persiste então a persistência a permanência dos metais no ambiente é algo impressionante quando a gente vê o acúmulo ao longo dos anos passando algumas informações aqui sobre essa lista dos poluentes mais impactantes no mundo feito pela EPA nos Estados Unidos é a acerca da lista está aqui nesse site da ATSDR então é uma lista das substâncias tóxicas que incluem metais mas também todos tipos de poluente então a gente está falando aqui de poluentes orgânicos que são tem números tem uma lista imensa de centenas e centenas essa lista e o número um é o arsênio que é metaloide e o número dois é o chumbo e aí a gente vê aqui não coloquei mas o número três é o mercúrio e o sete é o cátmio então nos primeiros sete metais aqui temos três metais gato, mercúrio e chumbo e metaloide associado arsênio então devido sobretudo a dispersão no ambiente e a proximidade do ser humano ou seja aumenta a toxicidade pela exposição sobretudo eu grande uso então isso é em 2003 está aqui em 2003 em 2015 não sei se vocês estão vendo vou ver aqui pronto e se a gente olha aqui em 97 a gente está na mesma situação então aqui há mais de 20 anos e continua então 20 anos e não é só de 20 anos para cá então indo um pouco mais longe vou trazer algumas coisas sobre a origem desses metais então aqui tem vários mapeamentos geoquímicos e Thomas você está passando os slides? não está passando não está na projeção tenta projetar ele no F5 provavelmente você não vai se ver mas eu não estou me vendo eu estava vendo sua apresentação coloca no F5 conseguiu? opa o Thomas o Thomas caiu mas ele já já entra enquanto ele está retornando eu quero agradecer a todos os participantes que estão conosco até agora nesse momento espero que essa tarde esteja sendo de muito compartilhamento de conhecimento e o nosso laboratório ele fica na Universidade Estadual de Feira de Santana no programa de pós-graduação de modelagem e ciência da terra que tem mestrado e doutorado bem-vindo Thomas novamente não sei porquê não tranquilo aqui está só pedindo para compartilhar aí estou compartilhando se não conseguir você vai passando pela lateral mesmo se projetar estava dessa forma projetado para nós estou tentando fazer assim não sei se vai funcionar agora pronto tá sim deu certo sim se eu fizer isso e agora estou voltando um pouco tudo ok tudo ok está ótimo está funcionando está vendo aqui metais o problema da permanência isso ok estou vendo metais ela acumula ao longo dos anos certo então essa lista certa que estava falando está aqui se quiser anotar para olhar mais detalhe ATSDR cercla list e estava mostrando aqui nessa tabela de 2015 2013 que o arsênio chumbo e o cadmio e o mercúrio está na posição nas primeiras posições aqui em termos de toxicidade mundial incluindo todos todos os 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 pulantes orgânicos também estão vendo agora o mapeamento está passando direito sim perfeito então tem vários tipos de mapeamento aqui um mapeamento feito na Europa por um grupo um programa GEMAS tem o FORREGES tem esse Eurogeosurvey que é mapeamento global geoquímico e a gente vê por exemplo o arsênio aqui tem um valor bem elevado tem umas manchas bem elevadas vermelho acima de 25 miligramas por quilo e o azul é inferior a 3 diferença bem grande esse superior a 25 às vezes chega a 100 200 300 dependendo da poluição então a partir daí a partir do mapeamento desse como distinguir o que é poluído e o que não é então a origem dos elementos então tem fonte obviamente antrópica e tem a fonte também natural na fonte metálica na fonte antrópica essa poluição metálica ela ocorre há na verdade milênios então a gente não está falando aqui de uma poluição recente e o impacto dessa poluição ela ocorre em todos os ecossistemas inclusive aqui alta de serra de montanha isoladas e tem um trabalho publicado aqui em 2017 sobre a acumulação de metais numa cadeia de montanha dos Pirineus entre a França e a Espanha durante 3 mil anos um grupo de pesquisa que trabalha com bastante com isso no acúmulo de metais em turfas então diferentes tipos de ambientes turfas são ambientes bem isolados tem também na caldeira dos Andes Sierra Nevada etc e aqui uma parte do trabalho dizendo traduzir aqui que as atividades antropogênicas antigas locais da Idade Média por exemplo dispersar metais traços especialmente o chumbo através da atmosfera por mineração meteorologia e nesse trabalho com base na nossa traduzir aqui com base na nossa revisão da literatura e nos nossos próprios dados não publicados ele cita no artigo que os soros dessas montanhas armazenavam armazenaram pelo menos 800mg por metro quadrado de chumbo para vocês terem uma ideia a quantidade de chumbo natural no solo é de 17mg por quilo desculpa por quilo então essa quantidade de 800mg por metro quadrado inclusive ela foi acumulada antes da Revolução francesa é da Revolução Industrial que estava falando da França antes da Revolução Industrial então a gente estava falando de produção muito antiga e aqui foi feito justamente nesse espanto que acumula metais aqui tem a idade de menos de dois mil anos dois mil anos antes do Cristo zero dois mil e tem uns picos de enriquecimento por chumbo por outros metais então obviamente nos anos dois mil tem um pico muito grande mas tem outros picos aqui então a gente vê aqui o pico da idade romana e o pico da idade média que foram basicamente épocas onde teve mais guerras então isso foi registrado há mais de dois mil anos não só nesses lugares como também no Antártica já foi detectado esses picos são muito famosos para metais devido à atividade antrópica antiga então esse acúmulo ele é isso vai ficar no ambiente por milhares de anos e naturalmente nas rochas ocorrem também metais então é isso então tem a variabilidade natural aqui é um estudo que a gente fez no ambiente semiárida onde tem o acesso fácil a rochas e a relação entre solo e rocha é muito próxima então é um artigo que foi publicado tratando da importância da litologia para definir os valores de referência nos solos então a litologia ela é muito importante como fonte obviamente de metais e para determinar inclusive os valores de referência nos diferentes tipos de solo e nesse trabalho específico realizado aqui na Bahia nessa região e nessa região em vários tipos de rochas então tem rochas que são argilosas outros arenosas muito variado e a gente percebeu claramente um efeito da textura ou seja do tipo de partícula que tinha no solo então o solo argiloso contém um teor de chumbo de zinco de níquel bem superior a um solo arenoso aqui quatro vezes superior tem 20mg por quilo e aqui está 5mg por quilo isso em solos naturais não impactados então são solos não impactados então o efeito local obviamente é bastante relevante então a fluorescente de raio-x ela ajuda a detectar esse tipo de concentração nos solos e é fundamental ter uma técnica que é rápida que é eficiente é muito preciso como o Eric falou para fazer um mapeamento monitoramento detalhado dos solos em diferentes ambientes para justamente distinguir o impacto antrópico da fonte natural a gente tem trabalhado bastante sobre isso então a fluorescente raio-x ela vem com uma técnica muito apropriada para esse tipo de estudos estudos ambientais e estudos também teóricos sobre estudos específicos para determinar o teor dos metais naturais então usos e procedimentos vou falar um pouco agora detalhar um pouco sobre isso aqui vou passar rapidamente porque já foi falado é até bom porque tem bastante coisa para falar a fluorescente raio-x aqui ela está aqui então é uma energia muito elevada com um comprimento de onda muito baixo consegue penetrar facilmente nos átomos e esse aqui o Hélio já mostrou já explicou como é gerada a fluorescência raio-x não vou explicar a teoria certo se tiver dúvida depois pode me perguntar mas assim umas coisas práticas então eu quero ser prático a partir de agora e mostrar o que é mais fundamental vamos dizer e também ver os lados positivos negativos diferentes técnicas então o Hélio também falou não vou detalhar muito aqui tem a rapidez da análise muito rápida e muito abrangente ou seja você vê praticamente qualquer praticamente a tabela periódica inteira dependendo da concentração obviamente que está acima do limite de detecção que é baixo um equipamento pequenininho assim porque aqui a mão então você vê o tamanho aqui ele tem 20 centímetros ele consegue detectar até 2, 3 miligramas por quilo 2, 3 ppm então ele consegue detectar praticamente todos os metais atrás tirando o cátmio por exemplo alguns metais nos solos naturais não contaminados então isso é muito bom não destrutivo então isso é muito bom ecologicamente ecologicamente correto isso ainda melhor isso é muito importante e as análises podem ser feitas em sítio e ainda tem isso aqui vou falar depois sobre os valores totais então quais os usos possíveis diferentes métodos bom pode ser utilizado no campo obviamente é um equipamento de campo então ele foi fabricado para isso para levar no campo então para o campo é muito simples basta preparar a área então retirar a vegetação compactar um pouco compactar uma área pequena que cabe o detector aí aplicar de forma muito firme tem que ser muito plano para poder ter o contato perfeito perfeito o melhor contato possível e faz análise direto efeito para isso de forma muito simples e prático porém a gente pode utilizar no laboratório então tem um suporte aqui de um equipamento desse equipamento específico então ele sempre ele vem com suporte e conectado ao computador pode ser feita a leitura existe um equipamento debancado especificamente debancado que necessita energia e não pode ser levado no campo ele é muito mais preciso e possibilita uma quantidade de métodos de análise muito maior como o Helio Farol por exemplo pode colocar filtro específico para diferente comprimento de onda então ele é muito mais preciso e pode baixar um pouco mais ainda o limite de detecção pode fazer vácuo na câmera para poder baixar ainda o limite de detecção etc tá mas a gente tem usado como tem usado os dois bom é a diferença é o preço né esse aqui é muito mais barato obviamente não muito mais barato não muito menos caro porque é bem caro tudo isso tá e a simplicidade também ele é muito mais fácil de ser usado do que o EDX tá então facilita bastante a metodologia ele é muito preciso também então para laboratório obviamente tem que fazer secagem das amostras peneiramento para poder fazer uma moagem ou não depois pode fazer moer se precisar depende do tipo de solo encapsular aqui ficou pequeno mas tem uma cápsula branquinha aqui pequenininha redonda então coloca o solo fecha coloca no equipamento e faz a leitura aqui captada aqui pelo computador né depois faz o tratamento dos dados diretamente no espectro pode ser feito é bem bem prático tá bom em termos de vantagem né uso no campo ou uso no laboratório isso é importante né no campo tem a vantagem da rapidez então chegar no campo limpa a área faz a análise no laboratório tem que coletar tem que fazer todo o preparo né é um pouco mais preciso obviamente mas tem todo esse esse processo o monitoramento também obviamente no campo é muito melhor o diagnóstico é rápido num lugar que você não conhece né você quer analisar perto de uma indústria o que que tem você nem sabe o que tem de repente no solo tem tipo elementais então faz um diagnóstico no laboratório já vai precisar coletar fazer o tratamento sem saber que tipo de solo que é pode ser complicado né você pode poluir seu laboratório se você pegar um solo que não sabia que era tão poluído enfim pode ser complicado então o o raio-x de portátil né é usado pra isso pra também fazer análise no acesso onde tem acesso difícil né ou assim paredão vou te fazer por exemplo no perfil de solo a gente já fez no perfil do solo cada centímetro isso é muito prático ao invés de ficar coletando né e muito preciso também né porque você vai analisar cada centímetro de forma muito precisa então isso é legal a praticidade porque você no campo você pode analisar vários tipos de material né rocha solo planta agora tem que tomar cuidado com a calibração depois eu vou falar sobre isso né mas é algo muito prático né e no laboratório tem que analisar o que você coletou então se você não coletou planta nem rocha você não vai voltar lá pra coletar tá agora as vantagens do laboratório né tem várias vantagens na verdade né primeiro o tempo por incrível que parece é mais rápido analisando o laboratório por quê porque no campo você precisa de preparar o solo você precisa às vezes fazer repetições porque o solo é muito heterogêneo e aí você vai precisar de de fazer vários análises três análises sendo que se você fizer uma amostra com subamostra você pega três amostras junta e leva pro laboratório né aí faz no laboratório depois então no campo tem esse tempo que pode ser um impedimento né você pode demorar vinte minutos meia hora por ponto né se você for cuidadoso isso é muito comum então faz faz o cálculo né fazer pouco tempo pouco ponto por dia sendo que a coleta pode ser feita em cinco minutos né aí depois tem o tempo no laboratório mas aí tem mais tempo você pode automatizar enfim aí tem a precisão as análises são mais precisas no laboratório obviamente né pelo cuidado metodológico a consistência também das análises porque no campo se faz na hora de repente teve um problema não tem como repetir no laboratório pode repetir pode fazer outras análises né de fertilidade textura enfim se você quiser e o mais importante um dos mais importantes e é praticamente nunca considerado pelo menos nos artigos que eu vi que é o efeito do clima isso é fundamental vou falar mais pra frente isso é fundamental porque o clima a chuva né a umidade do campo do solo tem um efeito muito grande no solo né então isso vai ser complicado e no laboratório você tem condições de controlar porque você seca peneira a amostra né basicamente tá então detalhando um pouquinho mostrando agora resultados né pra ver vocês veem realmente é tô conferindo se tá tudo ok tudo ok tudo certo tudo certo estamos ouvindo bem vendo as apresentação tudo ok como não tava a gente ficava vendo essa terra não sei se caiu internet alguma coisa beleza então vou continuar aqui então os cuidados metodológicos eu coloquei especificamente cuidados metodológicos antes de você continuar Thomas nós temos dez minutos ok a gente a gente vê muitas metodologias né mas tem uma metodologia padrão só que tem alguns cuidados específicos necessários então a gente fez vários vários experimentos testes ao longo dos últimos anos então tem efeito do preparo da amostra o efeito do tempo de análise coloquei ali esse efeito né esse cuidado tem que ser feito no laboratório no labo que eu queria quando eu preparo a amostra tempo de análise laboratório e campo né então aqui um trabalho do Padilha de 2019 é onde a gente vê a concentração do diferente de diferente metade em função da espessura da amostra então aqui cinco milímetros cinco milímetros dez quinze vinte então a gente vê uma estabilidade a partir de cinco idealmente dez milímetros então a gente não pode analisar uma amostra de solo solta assim de alguns milímetros só dois três milímetros que o raio ultrapassar e aí vai ter um erro certamente então o ideal é ter um acima de um centímetro de amostra né outra coisa aqui que é importante é essa questão da amostra solta né porque a gente pode fazer dentro dessa cápsula fazer análise com solo solto né um centímetro a centímetro então fizemos uma análise desse solo e sacudindo assim que fala né chacoalhando né pra misturando virando porque pra não ter essa segregação granulométrica pra ver né como que funciona e o resultado foi satisfatório né chegando dois às vezes abaixo de dois quatro seis porcentagem de variação seis por cento de variação né então pra uma amostra simples pega simplesmente a terra fina secar o ar peneirado coloca na amostra e lê não precisa fazer compactação porque isso é também outro tipo de método fazer um usando uma pressa hidráulica melhora a leitura só que muito mais trabalhoso então a gente conta tudo isso porque se demorar muito tempo pra preparar a amostra perde um pouco o objetivo do método a ideia é essa tá mesma coisa com o tempo de análise a gente fez de dois minutos de três minutos mais de três minutos passou também de quatro minutos e aqui a gente vê que a precisão não varia praticamente é muito estável às vezes até aumenta ou seja menos preciso quatro por cento de precisão sendo que no início tava dois ou três então dois, três quatro por cento de precisão independente a partir de dois minutos pelo menos dois minutos de análise vou passar rápido porque outras coisas pra frente tá bom então o tempo de análise é muito importante tem muitas considerações sobre isso é importante ler bastante sobre isso é preparo de amostra aí tem vários tipos de preparo a gente analisou não peneirado e peneirado a dois milímetros aqui esses dois aqui ó ferro e por incrível que parece não deu muita diferença não foi 40 mil miligramas 40 gramas por quilo aqui sem peneirar o peneirando então o peneiramento assim facilita né mas não é obrigatório aqui também passando quem manda a matéria orgânica é 550 graus não tem diferença significativa tá então isso aqui é a amostra coletada no campo coletada no campo isso isso aqui é a amostra analisada no campo a diferença é muito grande no mesmo local exatamente então a gente coletou exatamente no ponto que foi analisado então isso é é uma coisa muito importante né a confiabilidade no campo é muito mais baixa e ainda mais tem a questão do campo do solo úmido e seco olha a diferença aqui vou mostrar daqui a pouco praticamente duplico no solo seco tá então vem no segundo ponto aqui os cuidados essenciais que é o efeito da matéria orgânica que é geralmente não é muito considerada né e o efeito da umidade o El já mostrou né o efeito da matéria orgânica aqui ó a gente vê nesse estudo de 2018 uma diminuição do teor de chumbo com o aumento da matéria orgânica a gente tá aqui a 30% da matéria orgânica então é muito muito elevado obviamente né então até 5% 10% não tem tanta diferença né quando passa de 20% 30% aí já começa a ter um impacto esses são gráficos que fizemos na matéria são calibrações que fizemos com 20 padrões a amostra certificada né e usamos a amostra certificada de solo de sedimento ou seja amostra minerais azul e amostra orgânica planta matéria orgânica tinha até caranguejo tudo misturado tudo orgânico só orgânico e a gente vê uma diferença muito clara né até os cinco outros elementos também então a calibração é muito importante a matriz né isso foi feito da matriz é muito importante obviamente então sempre ter os padrões referentes a que você analisa né e finalmente desculpa desculpa atrapalhar dois minutinhos dois minutos certo e finalmente a humildade no campo né que olha aqui as coletas que fizemos as nuvens aqui os soros úmidos ou mesmo chovendo então a gente não tinha escapatório tinha que fazer análise a gente tava viajando né às vezes tem sol tem sorte às vezes tá noite você não vê às vezes tem mar perto ou seja solos frequentemente inundados aqui nessa região e às vezes é até pior porque a gente tem que cavar pra poder analisar abaixo da neve então imagina o efeito da umidade ali né no campo e isso aqui são espectros não sei se dá pra ver mas essas cores aqui do azul pra o vermelho é o efeito da umidade então a gente vê a mudança do espectro né a atenuação do espectro é muito grande é azul aqui quando tá úmido né o Hélio já mostrou esse tipo de gráfico do efeito da umidade com no solo né na concentração então cai de 100 para 50% você detecta só a metade que realmente é então para isso precisa corrigir e a gente fez um criou um método aqui para detectar a umidade com raio-x de fluorescência então isso permite de corrigir todos os dados né o método que a gente tá publicando agora então nesse mapa por exemplo que a gente fez no Portugal mapeamento aqui antes da região de Portugal Aveiro com esses pontos aqui a diferença assim de antes e depois da correção é muito grande né solos úmidos solos corrigidos secos né isso aqui para zinco para chumbo mesma coisa antes da correção ou seja solo no campo né úmido e depois da correção então não sei se dá para ver que aqui tem uma mancha que aparece né muito grande né mesma coisa aqui outro campo a gente fez também esse tipo de estudo de mapa né solos úmidos e depois corrigidos e o fator de enriquecimento do chumbo nessa região passou de 24 para 42 então aumentou de forma absurda assim a quantidade o enriquecimento do metal porque é por causa disso né então finalizando aqui em condições úmidas a gente chega numa média de 71% aqui bem úmidos mesmo né solos quase depois de chuva 71% aqui de atenuação ou seja os valores são 71% maior na verdade tem que corrigir e mesmo em condição seca mais seca né 18% de umidade baixa mesmo assim 35% ainda de erro então é muito grande o erro né isso é prazinho o que a gente vê por aí nos artigos não mostra isso então tem que tomar muito cuidado e como ele falou também né a partir do momento foi no artigo que falou isso agora é 2020 desde que você faz certo assim se você segue essas metodologias esses princípios esses cuidados os resultados são excelentes né e assim tem muito potencial então pode estimar pH do solo fertilidade do solo né igual o Nier radiometria mas além disso obviamente todos os metais traço e também os valores os valores totais e os valores pseudo total que pode ser também estimado a granulometria do solo pode ser estimada e a própria umidade do solo pode ser estimada e aqui coloquei vou finalizar aqui um gráfico que mostra que fizemos um trabalho onde veio um porcentagem de areia estimada através dos dados do raio X areia e a gente consegue estimar com bastante satisfação não é perfeito mas então era isso que eu queria apresentar professor Thomas nós agradecemos muito a sua explanação foi ótima nos elucidou porque estamos agora iniciando com fluorescência de raio X a ideia do laboratório de espectro radiometria é trabalhar com tecnologias limpas para análise de solos então pode ter certeza que vamos trabalhar muito juntos ótimo muito bom pode me procurar quando quiser nós temos alguns questionamentos para o senhor mas antes dos questionamentos eu vou convidar a sala a professora Josimara que é a coordenadora do nosso programa de pós-graduação e a professora Joseliza que é a coordenadora do programa de pós-graduação proficiambi então eu convido as duas para integrar a nossa mesa e vou aos questionamentos é meu Deus cadê estão aqui em cima teve várias questões que o Raul respondeu e aí as suas questões ficaram lá para cima deixa eu ver o Carlos está falando sobre Santo Amaro e o senhor tem uma pesquisa uma pesquisa sendo desenvolvida lá em Santo Amaro o senhor poderia falar um pouquinho dela certo em Santo Amaro a gente fez um mapeamento completo de todo o município então foi um trabalho bem extensa teve em torno de 200 locais coletados na superfície superfície e a gente fez usando o raio-x de fluorescência também então é muito porque fazer a digestão de todo esse material além de não ser ecologicamente correto gera muito resíduo e a ideia era ter os valores totais e depois estimar os valores pseudo-totais então foi feito esse trabalho e a gente fez depois de geostatística mapeamento através de cligagem de todo o município então a gente tem esses dados gerou dissertações o Carlos também pergunta o efeito Campton seria usado nesse procedimento de fluorescência de raio-x essa questão foi para o professor Thomas Carlos acho que eu disse sim né é então esse efeito ele ele é utilizado em certos equipamentos outros não então depende pode ser corrigido não é o efeito da umidade a partir também de um cálculo gravimétrico simplesmente mas tem que ter a umidade do solo e aí você pode corrigir os dados mas mesmo assim ainda tem um efeito da própria matriz então é algo que precisa ser corrigido e se não tiver uma correção do próprio equipamento mas pela experiência assim a correção que fizemos através da basicamente o modelo que a gente estabelece para determinar para estimar a umidade do solo e a partir daí corrigir os dados é bem eficiente ele funciona muito bem como eu mostrei tem uma correção muito grande dos dados até 70% do valor eu gostaria de agradecer ao professor Thomas pelo convite novamente e fico agora com a palavra professora Joselisa e por fim eu gostaria que a professora Josimara finalizasse o nosso evento e antes de entregar a palavra eu quero agradecer novamente a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde foi muito enriquecedora professora Joselisa novamente boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo aproveito para dizer façam a inscrição no canal do youtube do lapispectro porque esse é o primeiro webinário que eu tenho certeza de tantos outros que a professora Deoja vai estar organizando juntamente com toda a equipe do PPGN e eu tenho certeza que a professora Josimara vai falar também um pouco sobre isso Thomas feliz de ter você aqui compartilhando esse momento você que a gente teve a oportunidade de estar dialogando com o Tamir participando de um projeto junto com a UFRB nessa linha de espectro radiometria que para todos nós foi um momento de integração entre universidades muito importante então agradecer a você mas também agradecer a todos os outros participantes que estiveram aqui palestrando eu diria verdadeiras aulas né eu já vou indicar para os meus alunos de oficina ó se não assistiu é obrigado a assistir porque com certeza foram muitos os aprendizados e o despertar né para a possibilidade de pesquisa de inovação então só agradecer mesmo a todos que estiveram aqui especial agora que está na tela para o professor Thomas da UFRB e dizer que é muito importante né Deoja esse momento não só para a graduação mas eu vi muita interação com egressos da UF que hoje estão fazendo inclusive mestrado e doutorado fora da nossa instituição vi pesquisadores de diferentes estados do Brasil então isso é mostrando que esse evento foi um sucesso e vai continuar sendo porque afinal de contas aqueles que ainda não tiveram acesso vão poder visualizar aprender com toda com toda essa expertise que foi mostrada nessa tarde Isso é parabéns pelo trabalho foi muito bom esse evento e a iniciativa de envolvendo estudantes como você sempre faz né vocês são muito ativos e isso é muito bom a gente ver isso é muito gratificante poder participar também disso e a equipe é sempre muito boa e os trabalhos as pesquisas são muito boas e com certeza vocês são uma referência na região e nacionalmente agora não sou dessa área especificamente mas certamente nacionalmente e talvez internacionalmente mas assim muito bom o trabalho de vocês e a gente veio crescer a gente ficar muito feliz de ver vocês crescer do jeito que está agora com o doutorado e sempre envolvendo muita gente muito ativo e proativos então parabéns e vamos ampliar ainda mais a relação entre essas duas universidades né o EF e o FRB já temos alguns trabalhos em conjunto mas precisamos ampliar ainda mais não é Thomas? Ótimo com certeza Obrigada Thomas Obrigada Joseliza com a palavra a nossa coordenadora do programa de pós-graduação em modelagem e ciência da terra Obrigada Dé, Orja Obrigada a todos que estão aqui presentes pela participação como foi produtiva essa tarde de hoje não poderia ser diferente eu estou muito feliz com esse evento nós como eu falei na abertura nós estamos iniciando a nossa turma de doutorado e teremos um evento também que nós já começamos a programar né a pensar para a abertura do doutorado e vai coincidir com a semana de meio ambiente justamente para a gente prestigiar a nossa área de conhecimento né e com isso eu já queria pedir a professora Dé, Orja o grupo a equipe que se organizasse para fazer essa tarde novamente lá na na abertura do doutorado porque com certeza isso foi algo assim que cresceu dentro do programa muito antes mesmo do programa surgir esse grupo essa equipe já trabalhava com isso a gente tem uma 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 um caminho trilhado né dentro do censureamento remoto e eu lembro da expectativa de chegada desse primeiro espectro radiômetro e agora mais recentemente o esses novos equipamentos que chegaram né de reflectância de fluorescência e esses equipamentos todos assim cada um que chega a gente comemora a gente vibra a gente cria expectativas novas porque a gente consegue fazer dentro do nosso laboratório coisas que nós fazíamos antes em parcerias ou até nos restringimos e eu vejo que é o FRB em especial por estar mais próxima né não que a UNB a USP outros também não possam participar principalmente nesse momento de virtualidade a gente tem que tirar proveito desse momento mas o FRB nós já visitamos já compartilhamos laboratórios já temos além do Thomas outros professores de lá também que fazem parte né que já fizeram intercâmbio conosco então a gente tem uma parceria já bastante estabelecida nós chegamos a dialogar com a professora de hoje com o pessoal lá da UFRB em uma visita que fizemos na construção da formalização disso que já acontece que é esse apoio de cooperação técnica né a gente precisa formalizar isso porque isso é bom para as duas instituições isso abre caminhos e facilita o trâmite dos processos eu acho que estou falando um pouco assim administrativamente mais em função da minha posição mas isso é importante então Thomas eu espero que seja mais um caminho mais um fortalecedor dessa trajetória eu queria também aproveitar de falar que esse momento que nós estamos vivendo agora nos possibilita coisas que nós não tínhamos pensado antes então nós estamos montando e estamos batalhando já compramos alguns equipamentos a nossa sala de videoconferência porque a gente pretende que as nossas aulas mesmo voltando ao presencial a nova normalidade ou seja como a gente queira chamar esse momento que vai vir depois que a gente ainda não sabe que ainda é certo mas a gente pretende ter a possibilidade de transmitir essas aulas nacionalmente e mundialmente também que a gente está comprando câmaras e equipamentos com capacidade de fazer uma sala de videoconferência de qualidade com acústica com iluminação correta com tudo com tudo que é possível que é necessário para que a gente tenha possibilidade de fazer aulas também interativas interagindo com outros professores então quem sabe até em alguns momentos durante algumas aulas nessa sala que certamente nós conseguiremos fazer o Thomas o próprio Gustavo o Raul e o Hélio e outros tantos que formam parceria conosco também posso participar dessas atividades dentro do programa e que possa também não necessariamente os alunos da graduação assistirem regularmente mas assistirem para acrescentar conhecimento porque muitas dessas aulas também a gente vai poder transmitir pelo YouTube ou por outras então a gente está vivendo uma outra era uma outra fase uma outra descoberta a gente está redescobrindo várias coisas e com certeza isso vai nos dar um gás para que a gente consiga produzir cada vez mais nós temos dentro do nosso programa várias atividades e vários projetos que se desdobram em várias coisas diferentes dando a cara do PPGM essa interdisciplinalidade que é inerente ao programa então essa análise de espectroradiometria de solos é uma coisa que está bem consolidada que vem se consolidando fortemente mas a gente tem estudos que vão desde geodiversidade a história ambiental a cartografia participativa a estudos de uso e cobertura da terra estudos na área de saúde pública na área de segurança pública também de educação de ensino então várias coisas que acontecem Josi agora deu risada quando falei do ensino mas é uma interdisciplinaridade bacana porque todas essas coisas conversam transversalmente e possibilita a grande diversidade de conhecimento que transita e é construída dentro do programa então eu fico muito feliz quando eu vejo esses momentos quando eu vejo a profundidade com que a gente consegue fazer as coisas com os projetos de mestrado e eu tenho certeza que agora muitos projetos de doutorado muito bons também sairão como origem desse laboratório e certamente do programa como um todo então mais uma vez eu digo sempre que a pandemia é um problema muito grande que o mundo inteiro passa é uma dificuldade para todos mas em particular o programa de modelagem de ciência da terra e do ambiente teve um ganho muito grande nesse período ganho com o doutorado ganho com projetos de pesquisa em parceria ganho com recursos que nós conseguimos através de outros convênios com o portal agro com o portal geocovid com o portal árida então vários portais com a quantidade de dados que nós disponibilizamos ao público enorme e que dão uma outra visibilidade dão uma outra potência ao programa então ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma crise o programa de modelagem de ciência da terra está vivendo um boom de crescimento e um crescimento em diversas áreas isso é uma coisa boa que a gente precisa marcar precisa registrar e a gente sabe que isso tudo deve-se a pessoas como o Deoja ou a professora Joseliza que está aqui mas também principalmente com os nossos parceiros como o Thomas como o Hélio como o Hugo como o Gustavo e tantos outros que eu não vou citar nomes agora para não ser injusta porque certamente não esquecerei alguém e seria injusto esquecer nós temos grandes parcerias nacionais internacionais também estamos abrindo o edital de aluno especial e dentro dessa nova modalidade virtualidade queremos conseguir alunos estrangeiros para fazer parte dessas disciplinas no semestre passado nós já tivemos esses alunos como ouvintes principalmente de Portugal onde nós temos vários convênios estabelecidos e quero também acreditar que nesse edital de aluno especial nós também teremos alunos de outros programas e de outras universidades cursando as nossas disciplinas então os nossos colegas nossos amigos posso chamar já assim que quem faz uma apresentação como a que Thomas o Hugo Hélio e o Gustavo e o Raul Fizelo a gente só pode chamar de amigo porque dispor de fazer uma coisa tão bacana 0800 para o programa com certeza a gente só pode chamar de amigo então os nossos amigos todos que também possam disponibilizar esses editais e até trazer alunos que vocês queiram que aprofundem o conhecimento dentro dessa área nós estamos agora no meio de uma disciplina que tem sido muito boa de processamento digital de imagem com o professor Edson Sano com o professor Carlos Souza que são duas sumidades na área de processamento digital de imagens então nós temos referência e somos e queremos ser referência também nesse a partir dos dados e dos trabalhos construídos dentro do laboratório de espectro radiometria então parabéns professora Deoja mais uma vez muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui presentes aos nossos ouvintes e principalmente os nossos convidados Josi abraço também para você estamos sempre juntas eu quero agradecer e eu não poderia deixar de mencionar rapidinho gente ao professor Washington Rocha ele é o idealizador do laboratório de espectro radiometria foi a partir dele de financiamento de projetos que hoje temos um laboratório bem equipado então eu tenho que deixar aqui registrado o nosso mestre o professor Washington Rocha que infelizmente não pôde comparecer porque estava com outras demandas mas eu quero agradecer agradeço também ao programa de pós-graduação de modelagem de ciência da terra ao prof. CIAMB ao PET área de geossciência aos colegiados de agronomia e geografia que deram apoio aos nossos alunos do Labo Espectro sem vocês não teria acontecido o evento e principalmente aos nossos convidados palestrantes agradeço teremos sim Beatriz um próximo workshop em breve depois a gente vai disparar a programação e a gente vai aproveitar da melhor forma esse período de pandemia e nos unir muito obrigado a todos Del só mais um detalhezinho que eu queria falar também o professor Washington ele não pôde estar aqui mas ele está ele é professor permanente do nosso programa e foi o primeiro coordenador do programa de modelagem ele também é responsável foi meu orientador também eu sou cria dele com muito orgulho e de tantos outros dessa casa para a própria professora Joseliza do professor Demílio Barros mas eu queria chamar a atenção de uma outra coisa que nós temos em particular no nosso programa que eu acabei não falando porque são tantas coisas boas que a gente às vezes se passa o programa de modelagem ciência da terra e do ambiente já formou alunos que hoje constituem-se em cinco empresas diferentes que foram fundadas e gestadas dentro do programa e hoje nós temos uma parceria muito importante e muito consolidada com uma dessas startups que surgiram dentro do programa que é a Geodatim que está conosco também em diversos projetos de pesquisa nós temos inclusive empresas internacionais né porque temos alunos estrangeiros que estão criando empresas a partir dos conhecimentos adquiridos e formados dentro desse programa isso nos orgulha muito e eu acho que é isso que nos move e coisas dessa natureza que acontecem não tem preço não tem como a gente mensurar a satisfação que é para todos nós conseguirmos ver essa transformação e vermos também nossos ex-alunos ingressando nas universidades fazendo parceria ingressando também no serviço público em diversos órgãos de estado então é muito bom a gente conseguir enxergar isso e ver o crescimento dos nossos colegas dos nossos hoje eu posso chamar de colegas né porque já estão formados já são mestres e muitos deles já são colegas mesmo já são professores de universidades então muito obrigada a vocês todos que construíram e que constrói junto conosco o programa de modelagem ciência da terra e do ambiente Delsa está com o microfone fechado um abraço a todos e esperem o nosso próximo workshop tchau gente e se cuidem tchau e fiquem em casa se possível porque não está fácil essa pandemia verdade tchau 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 tchau